Vambora, bebê! Já que não me conhece, meu nome é Augusto Rocha Sou empreendedor das ruas Sou empreendedor das pistas Eu gosto de falar pistas É esse mesmo Vambora! Sabe o que é isso aí, abençoados? É dinheiro andando Pra todo lado Olha lá Só ir atrás dele E o que eu apresento nesse canal É possibilidade É trampo, viu? Fácil Não existe coisa fácil Não existe coisa fácil Existe trabalho E aqui nesse canal eu apresento uma possibilidade De imediato quem chegou até aqui Já deixa aquele Cheguei! Nos comentários Abaixo Põe aquele emoji Aquele foguinho E bora aquecer os bolsos Deixa aquele like Que fortalece demais Não custa nada de graça Aperta aí o like aí, pô! O dinheiro tá andando Eu vou atrás dele Fazer meu trampo Honesto E... Eu acho que você já percebeu Na thumb É isso mesmo O vídeo Vai ser direto Vai ser batido É como se eu estivesse fazendo uma live Mas é melhor assim Vídeo assim, né? Editado Coitado E pensa que toda hora Tá vendendo Então eu vou mostrar Pura realidade Como que ela é Beleza? Vídeo sem corte Já expliquei os cortes Que vai ter E vai ser batidão Eu vou tentar ao máximo Tá interagindo aí Pra não ficar muito cansativo Mas como eu disse Vou mostrar a realidade Como que ela é É o seguinte Trouxe o corte Que vai ser esse aqui E eu vou apresentar os produtos Arrumar Mostrar E depois é batidão Beleza? Cinco caixas de métodos Uma, duas, três, quatro, cinco Vem doze unidades em cada Vamos ver em quanto tempo Eu vou vender Essas caixas aqui Cinco caixas Geralmente se vende em meia hora Uma hora no máximo Vende uma caixa Mas é dia a dia, né? A maioria dos dias é isso Mas vamos ver hoje aí Mas até arrumar aqui Vai demorar mais um pouquinho, tá? Vou organizar aqui E já mostrar pra vocês Pra adiantar o lado É o seguinte, ó Deu três caixas com dezoito Dezoito, dezoito, dezoito Sobrou mais seis aqui, ó Vou vender a dois reais Quem quiser três por cinco Eu faço Bora, pessoal Bora utilizar os trabalhos Aqui vai pegar um legal aí A câmera Deus já abençoou nossos dias Vamos Eu só tenho mais seis ali na mochila Eu troco as três caixinhas aqui E é isso Vamos embora E é isso Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou com os piques. Papelzinho de piques aí. Esse aqui molhou tudo. Acho que está escutando legal aí. Glória a Deus por tudo. O Senhor é bom. Consagra o seu dia ao Senhor que seus planos serão bem sucedidos. Glória a Deus por tudo. Glória a Deus por tudo. Depois eu vou dar um talento aqui, a galerinha suja. Já vai abrir esse aqui, não vou nem oferecer. Aí, ó. Já estou ligado, entendeu? Vou mostrar a realidade nua e crua. Para vocês que querem iniciar as vendas, já vai saber como que é. Aí eu estou pensando em vender, Augusto. É assim, desse jeito. Que você vai acompanhar aqui. Não sei quanto tempo vai levar para me vender essas cinco caixas de mentes. Eu não estou... Eu quero que venda o mais rápido possível, né? Mas eu vou mostrar a realidade, tá? E eu... Vou trazer mais vídeos assim, tá? Já deixa o dedo no like aí para eu esquecer que... Esse vídeo aqui vai embora, hein? E aí, senhores? Fala mesmo, Cibigão. E aí, Bradesco. E um bom dia para vocês. Valeu, meu irmão. A grama. Oi? É grama. É sorte? É sorte. Vai, então eu recebo. Está tudo certo. Vamos nessa bola aqui. Dois reais. Faço três por cinco, se interessar. Beleza. É duas. Aí eu dou duas. Obrigadão. Valeu. Está vendo? É verdade. E eu recebo. Tamo junto, meu irmão. É nóis. Está vendo o que pensa? Pô, meu pé cheio de grama. Bom dia, senhor. Balamets. Obrigado. Tenho um bom dia. Tamo junto. Vou aqui, depois eu junto e tiro. Caraca, velho. Tem que pegar a minha garrafinha. Olha, está vendo? E o cara fala, você escutou a resenha, né? Estão gostando da resenha? Olha, primeira abordagem. Vende ou não vende? Vende ou não vende? Caraca, meu pé está cheio de grama, mano. Bom dia, meu amigo. Qual a mente, você ligou? Estou zerado. Está zerado mesmo? Estou zerado. Tem dinheiro no Pix? Tem nada. Não, rapaz. Você pensou, viu? Tem nada. É nóis, irmão. Tamo junto. Tenha um bom dia aí. É nóis, parceiro. Se não, você me pagar no Pix quando chegar em casa. Demorou. É que eu estou sem... É nóis. Tamo junto. Valeu. Bom tempo aí. Valeu pra nós. Bom dia, moça. Com licença, ó. Desculpa o incômodo. Bala, Mendes. Dois reais. E eu que agradeço. Teu bom dia, viu? Você viu o respeito. Ela já abriu o vidro. E aí, boy? Mendes? Dois reais? Obrigado. Teu bom dia. Bom dia, senhor. Com licença. Bala, Mendes. Dois reais? Teu bom dia. Muito obrigado. Jumbo, dois reais, Mendes. Obrigado. Bom dia, senhor. Bom dia, Miguel. Dois reais, Mendes. Obrigado. Dois reais, Miguel. Obrigado. Teu bom dia. Valeu. Bom dia, senhores. Obrigado, rapaziada. Tamo junto. Ótimo dia a todos. Bom dia, senhor. Dois reais, Mendes, senhor. Obrigado. Teu bom dia, senhor. Tirar a garrafa de vidro aqui. Toma um rola e se lasca tudo aqui. Preju. Preju na certa. Ótimo dia a todos. Tô bom. Vou tentar o máximo que tá interagindo com vocês, porque... Ah, tô nem aí. Meu pé é cheio de grama. Bom dia, moça. Obrigado. Teu bom dia. É isso. Bom dia, Balamets. Obrigado. Teu bom dia. Uhul. Uhul. Ah. Se sair algum pix, não vai dar nem pra... Pra mostrar. Vou fazer a contagem. Aí vocês contam aí pra mim aí. Porque depois eu vou... Com quatro reais, eu trago um troco, né? Então eu já sei quanto de troco eu tenho. Bom dia, moça. Bom dia. Balamets. Obrigado eu. Teu bom dia. Tirando as moedas aqui, eu troco. Vou mostrar a realidade, como que ela é. Aí, ó. Três carros parou. Às vezes lota. Teve um comentário aí muito importante, é que... Pô, tu saí da música aqui. Teve um comentário aí muito importante que... Às vezes tem farol assim, ó. Mas a pessoa se educar. Depois eu vou achar... Esse comentário tá aparecendo na tela. Muito obrigado aí, mas... Vou jogar lá, vou lembrar... Da mesma que eu lembrei no começo. Porque eu vou jogar direto esse vídeo, eu vou nem olhar. Não vou, tipo, perder meu tempo, né? Olhando. Editando, né? Opa! O dinheiro tá vindo. Pera aí que já eu falo. Bom dia, senhor! Balamets, senhor! Eu agradeço. Teu um ótimo dia, senhor! Valeu! O dinheiro parou! O Augusto chegou! Vambora! Mano, o bagulho tá louco aqui, meus pés. Bom dia, Balamets, senhor! Obrigado! Teu um bom dia! Teu um ótimo dia! Valeu, meu irmão! Viu? Não saber entrar e saber sair. Abaixou o vidro. Entendeu? Aí sentiu a confiança, né? Tipo... É saber chegar, entrar e sair, mano. Vender na rua é isso. Muitos de vocês só querem a nós, vende e fica de cara feio. Ô, não vende? A pessoa fala, não, obrigado, né? Ninguém é obrigado a comprar todo o dinheiro. Ninguém é obrigado a comprar o seu produto. Aí fecha a cara. Na hora, assim. Pensa que eles não percebem, é? Então, eu sou desse jeito, né? Mas aí, muitos que fazem isso, tá mostrando quem realmente é, né? Aí já vai abrir, não vou nem abordar, ó. Senhor. Vai arrumando aqui pra ver se tá... Tudo ok. Duas balas vendidas. Vice! Eu com o pé cheio de grama. Tá tudo certo. Daqui a pouco sai, vai secar. Ah, o que eu tava falando. Da já eu falo, que ele vai vir. Aí, ô. A pessoa comentou, não sei se foi uma mulher. Acho que foi uma mulher ou um homem, sei lá. Ah, você é educado. E existe, às vezes, um farol assim, tem muitas pessoas educadas. Por isso que tem um rendimento. E, às vezes, tem um paredão, né? De fila, de carro, assim. Onde não tem muita saída, né? Isso acontece mesmo. Mas eu acredito que acontece também na pessoa, né? Pode acontecer? Pode, mas... Aí, ó. O farol tá fechado faz tempo, ó. Olha os carros. É isso. Tem farol que já vem bombando, né? Um atrás do outro, assim, ó. Esse é o melhor ainda. Mas eu me identifiquei com esse farol aqui. Tá gostosinho. Bora. Tá gostosinho. E a bolsa? Balamentos? Eu agradeço. Teu bom dia, viu? É assim, ó. Vou colocar de frente pra eles. Vamos arrumar. Vamos arrumar. Ô, louco. A minha vida, ei. Ô, louco, tô... Ó, o louco tá fazendo a curva. Ele tá na pista de corrida. Bom dia. Com licença. Dois reais, não é, irmão? Desculpa, não entendi. Você não tem dinheiro? Não. Tem dinheiro no Pix? Não. Não tem problema de correr. Me manda no Pix. Quando você parar, não precisa ser agora, tá? Aí você leva o papelzinho. Dois reais, três por cinco. Eu quero... É, eu quero ter três, então. Tá. Ah, quero... De orgulho. Tudo bem? Isso é o papelzinho melhor com você. Quando você parar, não precisa ter pressa, tá? Tudo bem? Eu que agradeço. Deu bom dia. Bom dia, amor. Fala, metros. Ótimo dia. Bom dia, senhor. Fala, metros. Deu bom dia. Dois reais, três, amor. Você me segue, cara, e eu sigo você agora, meu irmão. Vou mandar mensagem de você, caralho. Tamo junto, dá um salvinho. Caralho, que da hora, mano. Eu sigo você, padre. Tão escutando aqui. Demorou, demorou, mano. Parabéns. Dá um match? Cara, que eu custo sem grana agora. Tem Pix? Tem dinheiro no Pix? Tem, tem no Pix. Então manda no Pix lá. Beleza, demorou. Três por cinco. Três por cinco. Já dá aqui, ó. Aí, ó. Que top. Obrigado. Como é seu nome? Leonardo. Leonardo. Sigo, mano. Obrigado pelo carinho. É isso. Aí eu te passo lá no parol pra cá. Você é de lá? Não, não. Sou daqui. Ah, agora já era lá. Bona ali. É mesmo? Que da hora, cara. É isso aí. Agora? Meu estabelecimento é aqui. É boa. Agora ficou boa. É, agora ficou boa. Aí, ó. Leonardo, né? Gratidão, pô. Eita, aí, ó. Os coloridinhos. Ai, eu vou abastecer. Eu vou abastecer. Estratégia. Nunca deixa vazia. Tá vendo que a moça... Tá, pega. A moça... Eu já... Ah, não tem dinheiro. Tem dinheiro no Pix? Porque não pode falar. Você tem Pix? Às vezes a pessoa tem Pix, mas não tem dinheiro no Pix. Estou abastecendo aqui a caixinha. Não sei se você está me vendo, né? Mas é isso. Estou abastecendo aqui. Olha, ó. O coloridinho, fio. Vai a rodo. Vários sabores que eu falo pra vocês. Estou na ponta do pé aqui. Na ponta do salto. Salto. Bom dia, meus amigos. Com licença. Desculpa o incômodo. Balamentos, dois reais. Obrigado, amigo. Eu agradeço, pessoal. Tenho um bom dia pra vocês. Obrigado. Valeu. A grama grudando tudo. Está tudo certo. Bom dia. Fala, Mets. Fala, Mets. Fala, Mets, moça. Obrigado. Teu bom dia. Gratidão quando vê o carinho da galera assim, ó. Onde é, amigo? Bala, Mets. Obrigado. 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 Bom dia, moça. Com licença. Desculpa o incômodo. Balamentos, dois reais. Eu agradeço. Teu bom dia. Balamentos, dois reais. Fica ligeiro, hein, galerinha. Você vai vender na rua, fica ligeiro com os carros, viu? Se desespera não, entrando na frente. Pra não dar merda, pelo amor de Deus. Não dá dessa. Agora, Deus. Opa. Opa. Bom dia, senhor. Com licença. Dois reais o Mets, senhor. Foi. Bom dia. Dois reais o Mets. Foi de novo. Muito obrigado. Deu pra atenção. Tenha um bom dia, viu? Bom dia. Valeu. Já foi duas no Pix. Cinco, cinco. Cinco, dez. Dez. Bom dia. Com licença. Dois reais o Mets, senhor. Eu agradeço. Tenho um bom dia pra vocês. Valeu. Valeu. E, rapaziada. Fala, Mets. Dois reais. Tenho um bom dia pra vocês. Valeu. Bom dia. Obrigado. Ótimo dia. Dois reais o Mets, senhor. Não tem ninguém, ué. É só pra escutar, entendeu? É estratégia. Bom dia, botão. Obrigado, migão. Deu ótimo dia. Ah, cinco caixinhas. Temo pra vender. Eu já sei. Eu já sei comi a grama. Ótimo dia a todos vocês. Obrigado. Aquela manteiguinha de cacau marota. Tão me escutando, galera? Ah, tão me escutando sim. Deixa o like aí, galerinha. O batidão. O batidão. Mostrar vídeos assim, ó. Mas sem cortes. É bom pra vocês terem uma noção da realidade. Pra você, principalmente, que tá ensinando. Bom dia, senhores. Por licença, balamento, senhores. Um é dois. Três por cinco eu faço pra ninguém ficar sem. Terem um ótimo dia pra vocês, hein? É, hoje não. Terem um ótimo dia pra vocês, viu? Valeu. Valeu, rapaziada. Boa cena. Obrigado, meu irmão. Valeu. Eu tô cantando errado. É do meu mestre Dos meus caminhos Dos meus caminhos É do mestre Minha esperança É do meu mestre Bom dia senhor Dois reais, senhor Bom dia, muito obrigado, viu? Foi um ótimo dia Obrigado Rebotou, dois reais, Vigão Rolamentos Dois Três por cinco eu faço Tá na mão, meu irmão Esse é de Orgut, esse é mesmo? Amém, cara, foi um ótimo dia, viu? Valeu Tá vendo? Às vezes demora Três carros E aí realizou uma venda Entendeu? Essa é a pegada Que nem o comentário Da pessoa lá que falou Do escrito Às vezes aí, ó Entrou três carros No último já tava abrindo Vendeu A pessoa, se faz três Mano, é o meu valor É o meu preço Eu também paguei nessa caixa 9,50 Certo É, eu Tô mais vendendo um giro Assim, ó Ô, meu irmão Ó os doidos passando aí Os doidos é vocês mesmo Tá legal a imagem aí A pessoa Bom dia Ótimo dia Ótimo dia pra vocês Muito obrigado Bom dia, bigão Paralamento, senhor Tenho um ótimo dia Valeu Sorriso abre as portas Nunca esqueça disso Paralamento, senhor Bom dia Obrigado Abre portas Sorriso abre portas Não seja falso, né? Bom dia, senhor Paralamento Obrigado Teu bom dia, viu? Bom dia Paralamento, senhor Teu ótimo dia Muito obrigado Bom dia, moça Paralamento Que agradeço Seu bom dia Paralamento, senhor Bom dia, moça Paralamento Que agradeço Seu bom dia Bom dia, senhor Ótimo dia Ótimo dia a todos Muito obrigado Treinando, treinando, treinando Meu coração Abençoado Eu mostro É trampo É isso que eu mostro É assim, ó E vamos indo Esperar a próxima Remessa de dinheiro chegar E fazer o seu melhor Faça o seu melhor, pô Entrega o seu melhor Porque é o seu trabalho Porque se você não entender Que é o seu trabalho, mano Você não vai ser feliz Assim, sabe? Entregar Entrega, mano Quem trampou de verdade Tem que se entregar Você é guerreiro, pô Você é guerreira Feliz Bom dia Com licença Baralamento Dois reais, senhor Ô, desculpa, moça Perdão, tá? É que eu falo senhor Porque eu não tô focado, né? Eu não gosto de ficar muito olhando Pra você, assim, sabe? Aí, ô, Tomás Vai, senhor Aí, tipo, nem olha quem tá dentro Você entendeu? É dois reais Faz três por cinco Se interessar Ok Ó, eu tenho de... Oi? Vou levar pro marido Ah, é? Que bem essa aí, ó Tá vendo? Ó, eu tenho de orgulho Esse aqui é tradicional Que é o de menta E esse aqui é vários sabores Vou levar vários sabores Excelente escolha Tenho um bom dia Valeu Já botou? Fala, mestre, ligão Obrigado, irmão Tenho um bom dia Ó, pexiga O caminhão entrando ali Bom dia, Miguel Bola, mestre Obrigado, Miguel Tomara que... Atrapalha a bolsa A bolsa Atrapalha Tá bom Fiquei com medo, velho Eita Só passar por cima aí Passar por cima Pelo amor de Deus Você viu A pegada Como que é Porque Eu não foco Assim, sabe Tava tampadinho Assim, não dá pra ver o cabelo dela Mas eu não Sabe Vocês entenderam, né, mano Vocês não estão explicando muito, não O que eu falei ali É o que eu ia falar pra vocês Mais um, hein Bom dia, Miguel Dois reais, mestre O senhor tem dinheiro no Pix? O senhor... Tá bom Se não, eu ia dar o papelzinho pro senhor E aí você mandava quando chegar em casa Eu vi que o senhor se interessou Entendeu? Tudo bem Tenho um bom dinheiro Valeu Aí eu ando com o papelzinho por causa disso aí, ó É o papelzinho É Aí as pessoas... Já vendi dois Aí as pessoas mandam na hora E tá dando certo Graças a Deus Né? Valeu, cara Deu um bom dia Dá pra colocar aqui, ó Tá deixando o bolso de trás mesmo Eu sei trocar ideia, pô Bom dia Com licença Descubra o cômodo Dois reais, mestre Muito obrigado, Deus Deu um bom dia Valeu Rapaziada Por licença Dois reais, mestre É nóis, cara Tenho um ótimo dia pra vocês, viu Valeu, meu amigo É sagra, pessoal Não, não, não Sabe? Não queira Nem dizer assim Eu não sou pastor Não sou crente Eu creio assim Creio em Deus Eu não vou pra igreja Eu não vou pra igreja Sabe? Já fui E sabe o que acontecia? Eu... Quando eu saí do mundão, né? Pra quem não sabe Eu era viciado Fui viciado por 14 anos Graças a Deus Vai pra 5 anos Curado E pra nunca mais Eu sofro E minha vida A partir do momento Só evoluiu, mano Bom dia Bala, Mendes Regradeço Teu bom dia Bom dia Com licença, senhor Bala, Mendes Dois reais Com licença, viu Com licença, viu Com licença Tenho um bom dia Obrigado eu Ó, sempre vem na frente dele Bom dia, senhor Bala, Mendes Tenho um bom dia Obrigado, viu Ótimo dia a todos Bem deu Tinha uma criança atrás E ele falou Rapaz Rapaz Depois eu vou Se der Eu mostro pra vocês Quanto é que deu Entendeu Geralmente falaram pra mim É até bom Colocar aqui Mas aqui não dá Nesse caixinha Vai ficar osso Vai cair o mesmo papel Só vai deixar no bolso Aqui mesmo Ah, dá pra deixar no bolso Da frente Porque eu tô Tô sem o celular, né Tá gravando Aqui, ó E já vai abrir Certo? Já vai abrir Aí Tem que ter essa Essa ginga Abriu Tem que saber o tempo Você sabe o tempo Pra não ficar loucão É relaxa É com paciência Olha o barulho A hora eu acho Daqui a pouco dá uma olhada Tô gravando Marcando aqui A bagaça Eu sempre se afasto Bom dia Bala Mendes Tenha um bom dia Obrigado Obrigado Tenha um bom dia Às vezes eu não entendo O que eu tô falando Pensa que eu tô pedindo ajuda Bom dia, amigão Bala Mendes Obrigado Tenha um bom dia Bom dia, senhor Bala Mendes Tenha um bom dia Boas corridas Bom dia, amigão Ótimo dia Dois reais Dois reais Dois reais Dois reais Dois Dois Quatro carros É capaz de parar um agora E vender É tipo isso Bom dia Coricê, senhores Dois reais Dois reais Amém Tenha um ótimo dia Viu Valeu Coricê, senhor Dois reais Dois reais Muito obrigado Bom dia Bom dia, moças Dois reais Dois reais Dois 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 Bom dia Bom dia, amigão Dois reais Obrigado Tenha um ótimo dia Viu Valeu, cara Obrigadão Saber entrar Saber sair Bom dia, eu vejo Já vi muitos comentários Ah, as pessoas não falam comigo As pessoas não Pô Isso não tem como explicar, mano Acontece com todo mundo isso aí Mas não é todo mundo que fecha a cara, não As vezes é você que tá fechando a cara pra todo mundo As vezes é você que tá fechando a cara pra todo mundo Ah, é nóis Mas depois você vai querer, mano Leva logo Rapaz do céu Não passa a vontade É nóis, irmão Vem pegar cedo que ajuda o dia, né Aí Eu vou vir mais cedo ainda O canal que é de meta Faz três por cinco Se interessar Obrigado Muito obrigado E eu tenho um bom dia, viu Obrigado Valeu Boas corridas Obrigado, mano Boa ajuda Valeu, cara Ótimo dia a todos Muito obrigado Vocês entenderam o que eu falei Tá vendo O senhor já queria Já sabia o que queria o senhor O senhor já tava lá Na bala Aí, ó Vários sabores, mano Vai que nem água Vários sabores É esse É esse aqui O coloridinho Ali Ó o dinheiro andando pra todo lado aí, ó Cês aí não enxergam a possibilidade Tá vendo aí naturalmente como que é? Eu tô pedindo alguma coisa? Não precisa, mano Não precisa, velho Entendeu? Venda na rua Faz quem quer Mas o que eu apresento aqui É só oferecer, filho Tá vendo o bicho de sete de cabeça? O cara eu acho que tá pesquisando já o dinheiro ali Bom dia, amigo Dois reais, Mendes Obrigado Teu bom dia Bom dia, querido Dois reais, Mendes Obrigado Teu bom dia, viu Valeu, cara Valeu, igualmente Dias, senhores Bala, Mendes Dias, senhor Muito obrigado Teu bom dia Bala, Mendes Mendes Tenho um ótimo dia Muito obrigado E a moça Bala, Mendes Tenho um bom dia Muito obrigado Bom dia, senhor Com licença Bala, Mendes Eu agradeço Desculpa o incômodo aí Tenho um bom dia Ótimo dia a todos Eu falei desculpa o incômodo Porque o cara Ele já fez assim Antes de eu falar nada Entendeu? Aí, mano Pra eles entenderem Que eu sou um trabalhador Tá ligado Sou um trabalhador Vocês aí que vê Esse vídeo Vê as pessoas Vendendo na rua As pessoas Tão trabalhando, viu É um trabalho Como qualquer outro E vocês também Que querem vender Vocês tem que entender isso Ou então Vocês não vão destravar Bom dia Com licença Desculpa o incômodo, moça Palamentos, moça Dois reais Interessar, tá? Tenha um bom dia Tá bem, mano? Obrigado Bom dia, viu Bom dia, senhor Com licença Dois reais Um metro, senhor Três Três por cinco Oi Milha três aí por cinco Pode escolher os sabores Pode escolher os três Diferentes Com de cada, né? Tá na mão, senhor Com licença Tenha um ótimo dia, viu Muito obrigado Muito obrigado, meu Bom dia, com licença Fala, Médio E agradeço Tenha um bom dia Bom dia, amigão Fala, Médio, senhor Obrigado, meu Tem um bom dia Fala, Médio, senhores Ótimo dia pra vocês Muito obrigado, viu Ótimo dia a todos Muito obrigado Tá caindo tudo aqui, mano Vem, denovelo Seca Aqui já deu uma bagunçadinha, né? Estratégia, abençoados Nunca deixa vazia sua caixa Só se você não tem mais Pra abastecer Fora isso Fora isso Deixa vazia, não, tá? Tá sério Muito sério Vamos pra lá Vamos pra lá Fechou O dinheiro tá vindo O dinheiro tá vindo Bom dia Bom dia Fala, Médio, senhor Obrigado Ótimo dia Bom dia, moça Muito obrigado Teu bom dia Bom dia, rapaziada Bom dia, senhores Fala, Médio, senhores Valeu Eu agradeço Um bom dia pra vocês, viu Valeu Bom dia, senhor Obrigado Tenha um bom dia Parabéns, senhor Ótimo dia O dinheiro é todos Minha vida Já já eu vou abastecer Só quero dar uma esvaziadinha Pra mim ver Quanto tempo eu tô aqui Tá gravando aqui dentro Ó Você está entendendo? Você está gravando aqui dentro É meu dinheiro andar O dinheiro parou O dinheiro andou E vocês não entendem isso? É dinheiro andando Pra todo lado Eita Poxa Tá dando fome de loucura Porque eu Comi Três ovos E um café Três ovos Ótimo psicológico Rapaziadinha Bom dia, senhores Fala, Médio Eu agradeço Tenho um bom dia pra vocês, viu Valeu, rapaziada Se interessar Dois reais Três por cinco eu faço Tudo bem? Valeu Já falo preço Porque Às vezes O preço que é muito caro Né? O preço que é inviável Pra eles Nave Bom dia Muito obrigado Tenha um ótimo dia Esse aqui Tipo Já fez assim Sabe Eu ajudo da mesma forma Porque Estou nem aí Entendeu? Ajudo da mesma forma Como Uma pessoa que falasse Educadamente comigo Também é pra ele sentir As vezes ele fala Pô, foi um monte delicado O jeito Do jeito de ser Do jeito de olhar Do jeito de falar E se você Tratar ele da mesma forma Que ele te tratou É pior É pior pra você Você se sente mal Você absorve a energia ruim Deles Então Eu Eu dou Uma benção pra ele Tenha um ótimo dia Não, fala de coração mesmo Não fala de zoeira não Porque Eu desejo a todos Um ótimo dia Tudo de bom Entendeu? Quem pronta Acorde, né? Bom dia, senhor Muito obrigado Tenha um bom dia, viu? Obrigado, viu? Valeu, cara Obrigado Tenha um ótimo dia Tem uns que parece Que tem um rei na barriga Você não esquenta não Faz o seu Nesse aqui também Faz o seu, mano Planta Faz o seu Você viu que o senhor Aqui abriu o ouvido? Abriu o ouvido Porque Escutou e falou Tenha um ótimo dia Viu, amigo? Fala, amém, senhor Obrigado, senhor Bom dia Bom dia Fala, amém Bom dia, Lucre Com licença Fala, amém, senhor Obrigado Eu agradeço, cara Tenha um bom dia, viu? Obrigado, amém Valeu, amém Viu? É assim, mano Bom dia, moça Fala, amém Obrigado Tenha um bom dia Olha que eu não precisa Chegar perto Pra oferecer o produto Eles sem ter confiança Na distância, assim Entendeu? Que não é Assim, vou falar Uma parada pra vocês Não é Todos, assim Que tem um carrão Que são snob não, viu? Muito pelo contrário A maioria E tem pobre Mano Assim, na realidade Assim, tem Pobre mesmo Assim, nas condições Que é mais Nojento Que um cara Que tem uma condição Que é uma mulher Que tem uma condição É Oxi, tô falando pra tu Eu sinto Eu vejo isso, né? Então, é Tem Ou pro pobre Ou pro rico Tem pessoas boas E pessoas ruins Todo lugar Todo trabalho Tem pessoas boas E pessoas ruins Ali E aqui, ó Apresenta a bala Que boa Você já foi pra lá Bom dia Bala metros Obrigado Tenha um bom dia Muito obrigado Agora não entendeu Bom dia Bala metros, senhores Dois reais metros Faz três por cinco Se interessar, senhor Ele está caçando dinheiro Amei dinheiro no bolso, fi Dois Eu troco, senhor Faz três por cinco Se interessar Pode escolher o sabor, por favor Tem vários sabores Esse aqui, ó Seria de meta Muito obrigado Tenha um bom dia, viu? Bom dia, senhores Bala metros Obrigado Tenha um ótimo dia Bala metros Ótimo dia Obrigado Entendeu? Sem desespero Tá vendo? Era um casal Tava procurando dinheiro Que boa Que boa Sem desespero, filho Opa Foi dois no Pix, né? Dez Dez Bom dia Com licença, senhor Dois reais metros E agradeço Teu bom dia, viu? Valeu Bom dia Com licença Dois reais metros, senhor Muito obrigado Tenha um bom dia, viu? Valeu Valeu Mete o dedo no like aí, galerinha Tá gostando aí da visão Bom dia, senhor Obrigado Tenha um bom dia Entendeu? Por isso que eu falo alto Porque ele está com o vídeo fechado E eles escutam Se ele não tiver com o som ligado lá dentro Ele fala Pô, caramba Né? Bom dia Bom dia, por licença Dois reais metros, senhor Eu agradeço Teu bom dia, viu? Bom dia, bigão Dois reais metros Três por cinco Por licença Valeu Tenho vários sabores de metros Pode ser esse mesmo Obrigado Tenho um bom dia Valeu Paralamentos Obrigado E aí, motor Bom dia Paralamentos, senhores Obrigado Tenho um ótimo dia a todos vocês Muito obrigado, viu? Desse jeito, é tipo Sabe? Eu faço isso, mano Com o maior amor mesmo Porque é gratificante É gratificante Eu fazer o meu dinheiro Por que eu vou dar de cara feia? Eu Tô trabalhando pra mim Tô fazendo o dinheiro Pra mim Eu tô conseguindo fazer o meu dinheiro Abençoar várias pessoas Com o meu jeito de ser Mostrar a realidade pra vocês Mostrar a possibilidade De trampo De trabalho, né? É que eu vou dar de cara feia Bom dia, senhor Bora, médicos Obrigado Tenho um bom dia Às vezes a gente dá uma encurvada Não sei por quê Devagarinho Bom dia, senhor Bala Médicos Deu um ótimo dia Obrigado Bom dia, senhor Obrigado Bom dia, moça Eu agradeço Bom dia Arrenda umas porvadas, filha Muito obrigada É assim mesmo Sou um garçom Bom dia Com licença, senhor Parabéns Dois reais Eu agradeço Bom dia, viu Valeu Bom dia, senhor Com licença Dois reais, Médicos Tenho um bom dia, viu Obrigado, meu Bom dia, rapaziada Parabéns Obrigado Obrigado Tenho um bom dia Pra vocês, viu Ótimo dia A todos Muito obrigado Ele O que eu tava falando, mano Eu perdi o raciocínio Mas tava tão bom o papo Esqueci, velho Me lembra, hein Me lembra, hein Mas é isso, mano Seja vocês mesmo Óbvio Ah, trabalhando pra nós Como é que eu vou Lembrei, tá vendo É só um pica-pau É aí Pô, velho Tô fazendo meu dinheiro Isso é gratificante, mano Você vai lá pra rua Você faz o seu dinheiro Tá devagar, gente A nota veio mesmo, caramba Bom dia, rapaziada Fala, Mendes Amei, mano Tenho um bom dia pra vocês Valeu Já tá indo quase duas caixinhas, viu Nenhum Nenhuma hora de trato Vários sabores aqui Vai que vai, bebê Vambora Vambora Tá abando, velho Tá abando, velho Cerou uma caixa aqui com 18 Bala, Mendes, senhor Dois reais Mendes, dois reais Eu agradeço Bom dia, viu Tô feliz aí, viu Rapaz, tá trabalhando ali na Pagode água ali Senhor Bom dia Com licença Com licença Com licença, cumpre o cômodo Dois reais, Mendes, senhor Muito obrigado, viu Boas corridas, viu Teu bom dia Bom dia Bom dia Dois reais, Mendes Muito obrigado Teu bom dia, viu Valeu, cara Dois reais, Mendes Obrigado, cara Ótimo dia, hein Valeu, brigadão Tchau Olha Pelo menos conto Deu uma caixinha Com 18 Mais uma caixinha Com 18 E mais seis Solta Mais Deu três na mão Nove Nove Solta E mais duas caixinhas Com 18 Uma caixinha Com 18 Já esvazia Ali Vambora Vambora Vendo no veinte O batidão Olha O farol Ó, tá amarelo Fechou Fechou o sinal E é isso Pelo menos aqui Tem uns varol É que nem aonde Não é lembrando o passado Mas eu tô Pra dar um exemplo Aonde eu trabalhava É Fechava Já o carro já tava encostando Muitas das vezes, né O farol fechava Tipo, já encostava Bom dia, senhores Tenham um bom dia pra vocês Valeu Valeu Bom dia, senhor Fala, Mendes Me agradeço Tenham um bom dia Valeu Dois reais, Mendes Um ótimo dia Pés bate É, pra dar um exemplo aí Ó, mas aí, ó Gostou Tá vendo Eu só quero Sabe o que eu quero, abençoado Só fazer meu trabalho em paz E, graças a Deus Hoje eu tô em Tocos Sabe, conseguindo Trabalhar em paz Graças a Deus Depois da tempestade Como eu sempre falei Vem Vem o sol, né Vem o brilho Vem a luz A turbulência faz Pra gente Aprender mais na vida Sabe Tem um aprendizado, né Turbulência Lidar com pessoas ruins Isso só faz Eu não ser igual elas Eu já passei Vocês já acompanharam Tudo no canal aí Mas é isso, né Eu nunca desisti E não vou desistir não, pô Nem eu falo Repito Ninguém é de ferro Bom dia, senhores Ninguém é de ferro E Às vezes a gente Não cai Às vezes cai assim, né Fala, pô, mano Tá difícil O bagulho não tá andando As coisas não tá indo E Só basta você não desanimar Assim De te travar Que nem aconteceu comigo, né Isso só vai piorar Continua na guerra Mesmo Tando difícil Tendo Fácil nunca vai estar, né Bom dia, boy Balamento, seu ligão Eu agradeço, cara Tenho um bom dia aí Valeu Bom dia Fala, Mendes Obrigado Deu bom dia E aí, amigo Fala, Mendes Obrigado Deu bom dia Valeu E aí, moço Fala, Mendes Tenho um bom dia Tenho um bom dia Tenho um negócio Solta aí, moço Tá Isso Se pegar ele alguma coisinha Ele vai embora Tá Tá no chão mesmo Bom dia, senhor Obrigado Ótimo dia Fala, Mendes Obrigado Obrigado Deu bom dia Bom dia, meu querido Fala, Mendes Dois reais Três por cinco Dois Com licença Muito obrigado Tenho um bom dia Peço Vendeu aqui, ó Vocês não pegaram Mas vendeu Aí o farol Tava aberto Aí ele demorou Um pouquinho Eu peço desculpa Pro de trás Eu levanto a mão Eu falo Desculpa aí Tem uns que entende Tem uns que olha de cara feia Mas eu faço minha parte Primeiro parou Bom dia, moço Eu agradeço Tenho um bom dia Valeu Bom dia, senhores Com licença Balamento, senhores Eu agradeço Tenho um bom dia pra vocês Viu Valeu Parece que os motoboys Bom dia, boy Me agradeço Deu um bom dia Deu um ótimo dia Amém, cara Valeu aí Tamo junto Nossa, eu quero trabalhar em paz Bom dia, amigão Balamento Me agradeço Deu um bom dia Top, hein, irmão Top, meu Bom dia, moço Tenho um ótimo dia Muito obrigado Bom dia, senhores Balamento Tenho um bom dia Obrigado Bom dia, senhor Balamento Obrigado Tenho um bom dia Saio daqui do carro branco Não olhou Mas eu falo Tenho um bom dia, sabe Ninguém sabe Que as pessoas Estão passando Deu um pouco, né Deu uma relaxada na dieta As vezes bate um bagulho Algo é louco Desconto no doce Comida Tá bom Tô atrasando ninguém Tô me atrasando Bom dia Com licença Descubre e coma Dois reais Dois reais Muito obrigado Tenho um bom dia Com licença Desculpa, não entendi Trocado? Dependendo eu troco Setenta? Vou lhe passar as semindades Depois Outro dia Com o resto Tudo bem? E quanto? Aí é um Um e trinta e cinco Tudo bem? Tenho um bom dia pra vocês Bom dia Obrigado Bom dia Parlaments Obrigado Valeu A senhora queria Eu não vou fazer Acho que eu vou fazer Depois que vocês passarem Lembrar me dá Porque eu não vou lembrar mais, né Aí tem um Um e trinta e cinco A senhorinha, mano Ela olhou de lá De longe eu já vi ela Querendo mesmo, né Vocês me conhecem Que Na hora ali Eu já Mesmo se ela não tivesse Nada eu ia dar Eu ia dar, né Eles estão trampando de reciclagem Tem um monte de Reciclagem Não é dó É o que eu senti, né Eu ia dar Eu ia entregar a bala Eu falei Não, tá tudo certo aí Depois você me passar Me dá aí Ela sentiu vontade, né Eu já fiquei doente Quando pequeno Sentindo vontade, né Eu senti a vontade Eu senti vontade De comer um dog Direto eu falo Porque não tem como Não lembrar disso Minha mãe tá ligada Eu vi uma pessoa Comendo um cachorro quente Fiquei doente Bom dia Com licença Dois reais Dois reais metes, senhor Muito obrigado pela atenção Tenha um bom dia Valeu Bom dia, rapaziada Bala metes Bala metes, senhores Obrigado Obrigado eu, cara Tenha um bom dia, viu Bala metes, senhor Obrigado Eu que agradeço Tenha um bom dia Obrigado eu por baixar o vídeo, mano Bom dia Dois reais, metes Tenha um bom dia Obrigado eu Pra nós Amém Olha o dono das carretas O dono das carretas Viu, amigão Dois reais, metes Eu agradeço Teu bom dia, viu Ótimo dia Ótimo dia a todos vocês Muito obrigado Obrigado, querido O senhor ali Falou boas vendas No final Não sei se saiu aí É isso Ou saber entrar E saber sair Saber entrar E saber sair Abre portas Se você pensa que é desse jeito Aí não ganha o cliente É ganhando o cliente Esse é o meu jeito Sempre foi assim, mano Sabe Eu sempre fui assim, mano Pra falar Porque eu tive a noção Que pra me vender Eu tenho que trocar uma ideia Eu tenho que falar Eu tenho que abrir a boca Eu tenho que ser gentil Eu tenho que Ser eu mesmo Principalmente Então você faz a sua escolha Quer isso? É isso aqui, ó Vender na rua É isso aqui, ó Realidade O papo é esse Entendeu? Eu gosto de ficar com a azulzinha na mão Não sei o que bola é que é Bom dia Ô licença, senhor Balamentos, dois reais Muito obrigado pela atenção, viu? Teu bom dia Valeu Ó o caminhão aí Bom dia, boy Fala, Médici Amém Teu bom dia, viu? Valeu Valeu Bom dia, motor Muito obrigado, Deus Ótimo dia Ótimo dia Valeu Valeu, meu irmão Cheirinho 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 bom O que você tem é cheirinho bom Cheirinho bom do caminhão, velho Cheirinho bom do caminhão, velho Não Botei guia de cacau nos lábios Não é pra beijar não É pra hidratar os lábios É assim, na rua Eu evito tomar muita água Assim, sabe? Pra não ficar saindo Eu tento no máximo vender logo tudo, mano Entendeu? Me empenhar no máximo Aí eu vou só bicando a aguinha Depois no resto do dia Quando às vezes eu não tô em casa Aí eu Deixo a torneira ligada na garganta, né? Pra hidratar, né? Geralmente a gente tem que tomar uns dois litros de água Quando eu tô vendendo na rua assim Eu tomo um litro Eu trago duas garrafinhas Pra não pesar muito também, né? Trago duas garrafinhas de 500 Então dá um litro Até o momento eu não tomei nenhum gole Já já eu tomo um gole Já tá dando uma sede braba E eu falando pra caramba, né? E aí Já sabe Bom dia, rapaziada Dois reais, Mendes Obrigado E um bom dia pra vocês, viu? Boas entregas aí 3 por 5 se interessar Aí, ó Tá na mão Com licença, ó Vários sabores Orgut tradicional Obrigado, viu, galera Valeu A voz entrega aí Tamo junto Bom dia, senhor Com licença Dois reais, Mendes Eu agradeço Tenho um bom dia Bom dia Obrigado Tenho um bom dia, moço Bom dia, meu querido Com licença Dois reais, Mendes Obrigado Boas corridas Vendeu, tá vendo? Esse ônix aqui eu acho mó bonito Cedão Bonito, né? Passageiro que comprou Tá nas entreguinhas, galerinha Ah, e tem várias opções também Entrega Tem entrega de moto É que eu mostro uma venda na rua, né? Quem sabe um dia eu pego um poesia aí Eu até amo a moto E mostro pra vocês como que ganha de moto e de rua Se Deus quiser Entendeu? É isso, mano Possibilidade de trabalho tem, mano Tem, mano Possibilidade de ganhar dinheiro tem, mano Tem, gente Só não ganha dinheiro e não trabalha quem não quer É a visão que eu tenho Quem não... É, pô Não é possível, velho Sabe o que acontece? As pessoas querem escolher muito trabalho Não tem estudo, não tem nada E, tipo, querem escolher Bom dia Dois reais Obrigado, senhor Tenho um bom dia Valeu Fala, Mendes Bom dia, amigão Obrigado Ótimo dia Bom dia, senhor Com licença Desculpe o incômodo Dois reais Eu agradeço, cara Desculpe o incômodo aí, viu? Teu bom dia Valeu Bom dia, rapaziada Dois reais, Mendes Obrigado Eu agradeço Obrigado Obrigado Tenho um bom dia pra vocês Dois reais, Mendes Obrigado, querido Tenho um bom dia, viu? Obrigado Bom dia, com licença, senhor Dois reais, três por cinco Obrigado Tenho um bom dia, viu? Bom dia Mendes Obrigado Ótimo dia a todos Bom dia Dois reais, Mendes Desculpe o incômodo Com o telefone Ótimo dia Vamo Vira andando Passando do lado Vai ficar batidão Pegou batidão Tum, tum Ó o furcão Acho que ele não sei Se não vai ver Azul Blue Oi 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 Sempre vou na frente Bom dia Fala, Mendes Foi um ótimo dia Muito obrigado Bom dia É Depois eu falo Bom dia, amigão Dois reais, Mendes Eu agradeço Tenho um bom dia, viu? Eu trabalhando lá, né? Onde eu trampava O cara nunca comprou, mano Ele sempre passava no mesmo lugar Mas nunca comprou E eu agia sempre do mesmo jeito Bom dia, bom dia Bom dia, motor Bala, Mendes Dois reais Obrigado, viu? Teu bom dia Bom dia Mais de mais de dois anos Mais de um ano Mais de um ano Você sempre passava no mesmo Eu nunca comprei nada Eu nunca comprei nada de você Eu falei Irmão É igual as pessoas que compram Bom dia, moço Fala, Mendes Tenha um bom dia Valeu Bom dia, senhores Com licença Desculpa e incômodo Dois reais, Mendes Obrigado, campeão Obrigado, eu Tenho um bom dia Bom dia, senhor Dois reais, Mendes Obrigado, senhor Tenho um bom dia Hoje deu uma hora Já deu uma hora Que eu tô aqui Dezoito Nem sei quem é Mas tamo junto Não valei pra ver Ah, lembrei É o menor Acho que é o menor Eu acho que é o menor Abolhou comigo na pizzaria Galerinha Pô, vossa Que eu estou doido aqui Se você não Deixou o like Ô, véi Vixe Maria Até que parou É isso que eu falo Tem que pegar a coletividade Com a galera Dos comércios Porque aí, mano Você Às vezes precisa Dar um banheiro Bom dia, Bala Mendes Obrigado Tenho um ótimo dia Obrigado Precisa colar nos outros Precisa Tá me escutando Eu falo alto, né Eu sou escandaloso Mesmo Só graminha Bom dia Fala Mendes Obrigado Teu bom dia, viu Valeu Ele falou não Mas olhando Pra ver se tem dinheiro Viu Fala Mendes Dois reais Bom dia Obrigado Teu um ótimo dia Uma moça procurando dinheiro Também ali Bom gole de água Agora, né Um golinho De aguinha Esse galo Tá rouco Tá precisando de água Pera aí Que eu vou ficar Mudo por enquanto Vou levar o lixo Na minha sacola E ver se tá tudo ok Ele é gravado Tá precisando de gole de água Afinação Seja 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 Siga Não dá pra ver mano, não dá pra ver É um reflexo Como é que deu tudo certo Gravação aí Mais uma remessinha aqui no bolso Não dá pra ver mano Aí Tomara Vou deixar batidão Pra vocês verem como que é o meu dia Assim, sabe É assim Devagar Devagar Uma hora né Passou um pouquinho de uma hora que eu tô aqui Batidão Bom dia Com licença moça Fala metros Dois reais Obrigado Um bom dia Você viu que me afasta Bom dia senhor Com licença Desculpe o cômodo Dois reais o metro Três por cinco Eu agradeço Bom dia viu Valeu Dois reais Obrigado Eu bom dia Valeu Valeu Eu faço bem devagarinho Tenha Um Bom Dia Sabe pra eles lerem meus lábios É sério Tô zoando Tô zoando não Às vezes tá com o som ligado dentro do carro né Aí ele tá com o som ligado Mas tava entendendo nada do que eu tava falando Tenha Tenha Um Bom Dia Deixa o like Não esqueça Like 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 Meus amigos Irmãos Camarada Bom dia Fala Médio Senhor Eu agradeço por baixar o vídeo Cara Tenha um ótimo dia E eu que agradeço Valeu Bom dia Senhor Obrigado Tenha um bom dia 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 Tenha um bom dia Pra vocês Viu Obrigado O carinho do cara É recíproco Top Eu que agradeço Por baixar o vídeo Porque ele já vem abaixando o vídeo Se Se Falar comigo Com o vídeo Fechado Tá tudo certo As pessoas Passam confiança mais A partir do momento que abaixou Assim Bom dia Moça Com licença Dois reais Não é isso moça Eu agradeço Tenha um bom dia Bom dia senhor Mendes Obrigado Ótimo dia Bom dia moça Fala Mendes Muito obrigado Bom dia Fala Mendes Fala Mendes Se tudo der certo Se tudo der certo Meia Duas Três Duas Três Se tudo der certo Pela Pela minhas Pela minhas contas Umas três horas Três horas e meia Pra vender Essas cinco caixas Por aí No foró Sim Devagar Bom dia Bom dia boy Dois reais Dois reais No mês Ficão Eu agradeço Cara Tenha um bom dia Tem dinheiro no Pix Tem dinheiro no Pix Tem dinheiro no Pix Mas não interessa É nóis Obrigado Tamo junto Bom dia senhor Fala Mendes Obrigado Bom dia Obrigado Bom dia senhor Fala Mendes Dois reais Me agradeço Bom dia Muito obrigado Eu tenho um bom dia Bom dia amigo Dois reais Mendes Tenha um ótimo dia Muito obrigado pela atenção Bom dia senhor Com licença Eu agradeço Ficou o cômodo aí Viu Bom dia senhores Obrigado Tenha um ótimo dia Obrigado Valeu Exatamente Amém Bom dia rapaziada Dois reais Mendes rapaziada Desse Obrigado Ótimo dia A todos É por aí E vai ficar batidão Tô nem vendo Ah Alguns Divide os vídeos Não A realidade é essa É cansativo Pra assistir É cansativo Na vida O trampo Pra tudo Bom dia Por licença Dois reais Mendes Eu agradeço Tenha um bom dia Valeu Gine 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 From Bom dia senhor, por licença, dois reais metros Tenha um ótimo dia Muito obrigado É o que eu falo, filho Tem muitos que pensam que tem um rei na barriga Pra todos os lados Pra todas as classes Social assim Sempre vai ter pessoa ruim do mesmo jeito Bom dia, mozes Fala, médio, senhores Ótimo dia Como você vai fingir que não tá te vendo Normal, pô Tá tudo certo Mas Deus tá te vendo O único que precisa te ver E andar pelo certo É Deus E Ele tá te vendo E a sua consciência limpa Você tá fazendo um bom trabalho Acabou É isso Acabou o que Bom dia Dois reais o metro, senhores Três por cinco pra ninguém ficar sem Tenha um bom dia Muito obrigado Bom dia, moça Bola, médio Tem dinheiro no fixe Três por cinco eu faço Ó, peraí Não precisa mandar agora Eu vou te dar o pa... Eu te dou o papelzinho E você me manda Quando você parar Não precisa ter pressa Eu faço isso pra isso mesmo Vou escolher Tem cinco reais ali Três por cinco, é Pra te ajudar Minha mãe tem aqui Tá bom É quando pode levar Não tem problema Eu faço isso Tá? Eu agradeço, moça Deu um bom dia pra vocês Valeu Bom dia, senhor Com licença Dois reais o metro, se ligar Eu agradeço, cara Deu um bom dia, viu? E aí, senhor Bola, médio Obrigado Bom dia, com licença, ligão Dois reais o metro Desculpa incomodar aí, viu? Deu um bom dia Agora tá no telefone, entendeu? É isso Vendeu A mãe, a mãe dela tinha dinheiro Mas, tá vendo? Eu perguntei Tem dinheiro no pixe Que não adianta É, a moça A moça falou Uma realidade Outro dia eu aqui Ela falou Não adianta você falar Que se eu tenho o pixe Tenho o pixe eu tenho Mas não tem dinheiro lá Eu falei Verdade Agora a estratégia é outra Tem dinheiro no pixe? O papo é esse Não tenho com vergonha De falar não Tá vendo? A moça Eu tenho Podia mentir? Poderia Mas ela não mentiu Tenho E aí, a partir daqui Já é o deixa Saco do papel Não é indicação, tá? É Já tirando isso aqui Porque eu tô fazendo O meu trampo Bom dia, meu querido Com licença Dois reais Um dia, senhor Obrigado Eu agradeço, cara Teu bom dia, viu? Deus abençoe Amém, a todos nós Vai lá as corridas aí? Oi? Vai lá as corridas? Não, eu só tenho lavar rápido Ah, tenho lavar rápido É isso mesmo, cara Sucesso aí Que lá é muito carro hoje Obrigado E vai lavar O solzão estralando, né? Você tem sucesso também Amém, cara Obrigadão, cara Valeu Bom dia Obrigado Valeu Por licença, senhor Bom dia Obrigado, viu, teu Bom dia Tá noz Obrigadão Dois reais Três por cinco Aí, cara Que benção Valeu, cara Valeu Por licença, senhor Tenho o de iogurte Eu tenho o de iogurte Vários sabores E o... Três por cinco Três por cinco Uma dessa, uma dessa Deixa eu pegar aqui E uma... Essa daqui Isso, excelente escolha Com licença Tenho um ótimo dia, senhor Obrigado Valeu Obrigado Tá vendo? Tiro certo O vidro fechado Leva troco, abençoados Aí, ó Duas notas de dez Entrou Sem se apavora, né? Eu vejo muitos comentários Eu me apavoro Quando eu vou dar o troco Eu me apavoro não, pô Tá, tem que ser, ó Treina Treina em casa Pra você não se apavorar Tá vendo, cara? É saber entrar E saber sair, fio Vendeu pro cara que tem um lava-rápido Ele tem um lava-rápido Ele falou Não, tem um lava-rápido, irmão Tá vendo? E... E venda Ele lava muito o carro hoje Bom dia, com licença, senhores Dois reais o Mets Três por cinco Eu tenho de iogurte Vários sabores E o tradicional Que é de Mets Com licença Eu escolhi, fica à vontade Obrigado De iogurte mesmo? É Obrigado Tenho um bom dia Bom dia, senhores Com licença Parlaments Ótimo dia pro senhor Muito obrigado Bom dia Com licença, senhores Parlaments Muito obrigado, senhor Tenho um bom dia Bom dia, boss E agradeço Já vou aparecer de novo aqui Passou pra langar Bom dia, senhor Dois reais o Mets Tenho um bom dia Obrigado, eu Bom dia, bigão Dois reais Eu agradeço, cara Tenho um bom dia, hein Valeu Bom dia, senhores Bom dia, moça Com licença Dois reais o Mets Eu agradeço, moça Tenho um bom dia Organizar as notas Organizar as notas Olha lá Nenhum sinal Já entrou Sete, né Que foi o dois ali Depois cinco do outro lá E o vidro tava fechado Eu falei com ele Do carro branco lá Eu falei com ele Ele fez assim Não, obrigado Olhou bem Tenho um ótimo dia Mano, eu sou desse jeito Eu faço Eu vou abastecer aqui Eu faço como eu sou Entendeu Vocês querem imitar Sei lá Faça aí Mas eu sou desse jeito Não tem pra que mentir Olha, tá acabando A pessoa Caça a Deus Olha, que benção Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá acabando Bom dia Bom dia Bom dia Com licença Fala metros Dois reais Três por cinco Só tem grana no Pix Não? Tudo bem Tenho um bom dia pra vocês Desculpa incomodá-la aí Viu? Obrigado Bom dia Com licença Dois reais metros Obrigado, cara Tenho um bom dia Bom dia Bom dia, senhor Obrigado, senhor Tenho um bom dia Bom dia, moça Balamentos Tenho um bom dia Eu que agradeço Bom dia, senhor Balamentos, dois reais Obrigado, senhor Tenho um bom dia Tá acabando Ali na caixinha Ela tem mais seis Lá na mochila Tá acabando Graças a Deus Ali na caixinha A última caixinha Tem Seis Mais seis Doze Então tem uma caixinha Com doze lá Tenho dezoito Doze nove Vinte Vinte e vinte e um Aqui na mão Tá indo, galera Quanto tempo? Uma hora e vinte Uma hora e quinze Sei lá Batida assim No que eu falo, né Dá uma alongada Dá uma estralada nos ossos Nas gorduras Nas banhas Dá uma alongada mesmo, pô Às vezes você tem que dar uma alongada Nas pernas, assim, ó Sabe Glória a Deus, cara Tomou feliz Tomou feliz mesmo Trabalhando, ó Vocês via, né Como eu trabalhava Tava assim, ó Fazendo um vídeo Assim com o vídeo E, mano Agoniado Eu não tava em paz E graças a Deus Aí Deus Teve planos melhores Aí pra mim Bom dia Com licença, senhor Tudo bem? Balamentos Dois reais Três por cinco Aí, tá na mão Pode escolher o sabor Vários sabores De Orgut Excelente escolha Tenha um ótimo dia Obrigadão, viu Valeu Valeu Igualmente Bom dia Com licença Dois reais Com licença, amigão Obrigado eu Pra baixar o vídeo aí, cara Tenha um bom dia, viu Sucesso, meu irmão Onde vim, boy Dois reais, um mês Eu agradeço, meu irmão Bom trabalho aí Tenha um bom dia Amém Fundo com os dois Do senhor ali Novinha a rota Aí, ó Valeu, irmão Aí, irmão Tá na mão Vários sabores Orgut Tradicional que é de menta Excelente escolha Obrigado Tenha um bom dia Obrigado, cara Viu Saber entrar e saber sair É isso, mano O cara reabriu o vidro Os dois ali Abriu o vidro, ó Fechão Uhul Deus abençoe os planos Que Deus abençoe todos os seus planos Todos os seus objetivos Vamos guardar a nota Guardar a nota Vai dar novinha a nota Deus abençoe os seus planos Seus objetivos Sabe? Isso Deve tudo certo, pessoal Não desista, não Bom dia Bala médio, senhor Obrigado Que um ótimo dia É isso, realidade Pra vocês Realidade das pistas Oi, 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 oi Oi, oi, oi Eu fico assim Mesmo sem gravar Bom dia, moça Bala médio Eu agradeço Teu bom dia Dá tiro pra todo lado Tá acabando, galerinha Seis na mochila É Eu vou tirar Aproveitar aqui Deixa eu dar uma paradinha De novo assim Aí eu vou aproveitar E tirar os seis da mochila E colocar na caixinha Tá na sacola Tava solto, né? Não cabia aqui Aí, aí É assim Isso, velho Que, que, que Merda Ai, ai E dias bons E dias maravilhosos É bom, fio Levantou da cama Tá bom demais Perfeito Perfect Ó, a ferota fechada A ferota fechada Vamos ver os carrinhos Vem carrinho Vem carrinho Vem carrinho Vem carrinho Vem carrinho Tá vindo E botão Balamete Obrigado Tenha um bom dia Eu agradeço Por baixar a vida aí, meu irmão Tamo junto Tamo junto Obrigado Bom dia, senhor Balamete, senhor Obrigado, viu Tenha um bom dia, cara Valeu, meu irmão Viu que firmeza o cara, pô Aproveitar agora aqui Que ele Não vai Não vai bombar aqui Não vai bombar É assim mesmo Aproveitar Dar um gole Na água, né Pera aí Que vai Vai ficar meio mudinho, tá Oi Ah, tem uns 5 aqui só Na caixa Vou pegar os 6 lá Não vai bombar Obrigado. Obrigado. O que vocês não estão vendo aqui? Três, cinco, seis, dois, quatro, seis, oito. Vai ficar oito ainda para repor. Dá mais uma hidratada com as cabeças. É só chamar que eu vou. Meu irmão. Obrigado. Bom dia, senhor. Obrigado. Ele balançou a cabeça. Valeu, tipo assim. Bom dia. Balamento, senhores. Dois reais. Obrigado, senhor. Bom dia, com licença, senhor. Dois reais por mês, Vigão. Obrigado. Me agradeço. Bom dia. Bom dia, senhores. Balamento, senhores. Dois reais. Me agradeço. Tenha um bom dia, viu? Valeu. Dois reais por mês. Obrigado. Boas corridas. Tenha um ótimo dia. Bom dia, motor. Dois reais por mês, senhor. Obrigado. Boas corridas, viu? Tenha um bom dia. Valeu. Um ótimo dia a todos vocês. Obrigado. Vocês falam pra me usar chapéu que eu não curto, não, mano. Eu... deixa queimar. É por isso que eu gosto de ir bem, sabe... Mais cedo possível melhor, na pista melhor pra mim. Mais cedo eu vou embora. Entendeu? Às vezes pega aquele solzinho do meio-dia, de uma hora... Duas horas, três horas da tarde. Mas aí... tá tudo certo. Já fiz a boa. Vai cada um no seu horário. Isso aí eu tô falando o meu, né? Eu gosto. Você é patrão. Você trabalha na rua, você trabalha pra você. Você é patrão. Você sabe o seu horário. Então, foca no horário certo. Bom dia, senhor. Bala Mendes, senhor. Eu agradeço, senhor. Tenha um bom dia, viu? Valeu, cara. E aí, motor? Bala Mendes? Obrigado, irmão. Tenha um bom dia aí. Valeu pra nós. Bom dia, senhor. Bala Mendes. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia. Valeu. Boas corridas aí. Bom dia, com licença, senhores. Bala Mendes, dois reais. Obrigado, viu? Tenha um bom dia, senhor. Tiro pra todo lado. Bom dia. Bala Mendes. Obrigado. Bom dia. Bala Mendes, boy. Mendes. Valeu, irmão. Obrigado. Bom dia, meu querido. Bala Mendes, senhor. Não, pai. Obrigado, hein? Eu agradeço. Tenha um bom dia, viu? Tenha um cuidado aí. Oi, oi, oi. Aí, o boy falou. Não, obrigado. Então, é... Você tem que escolher o seu horário. E, principalmente, focar no horário. Vamos supor, você escolheu... Vamos supor, você escolheu o período da tarde. Escolhe, vamos supor, meio-dia. Ah, dá meio-dia, não sei até que horas. Então, chegará meio-dia, mano. Como você trabalhasse pros outros. E... Mete marcha. Entendeu? Falou que vai iniciar tal hora, inicia tal hora. Porque aí, todo dia, os clientes vão ver você. Ou você trabalhar na abordagem na rua. Né? Que nem no centrão lá. Eu vou dar um pulo aqui no centro. Pra mostrar pra vocês uma outra forma, né? Ou... No sinal. Todo dia ali, ó. Todo dia ali. A galera tem que te ver. Entendeu? Bom dia. Balamentos. Dois reais, senhor. Obrigado, eu, por achar o vídeo, cara. Tava tentando ver. Às vezes, vocês dão um roi assim, eu já entendi, né? Obrigado, viu? Valeu, cara. Teu bom dia aí. Bom dia, senhores. Com licença. Dois reais, um metro. Eu agradeço, cara. Tenho um bom dia pra vocês. Valeu. Entendeu? Bom dia, senhores. Dois reais, um metro, rapaziada. Obrigado. Obrigado. Tá vendo a jogada? A jogada, mano. É não insistir. É oferecer. Ser educado. Saber entrar e saber sair. Ah, era. Bom dia. Com licença. Bola metros. Dois reais. Muito obrigado, tio. Bom dia. Acabei de entrar, mano. Saber sair. Ah, era. A jogada é essa. Tá indo pra duas horas de trampo, né? Direto. Bom dia, senhor. Com licença. Dois reais. Um metro, senhor. Se o senhor tiver dinheiro no pico, você pode mandar no pico quando chegar em casa. Aí é só levar o papelzinho que eu tenho aqui, ó. Se não for incômodo, né? Com licença. Não sei qual que é, mas deve mais difícil. Vou escolher. Esse aqui é vários sabores. É esse aqui. Excelente escolha, viu? Tenha um ótimo dia. Muito obrigado pela atenção. E mais de dois mesmo. Dois. Aí, ó. Dois. Dois. Tá vendo, ó? Ó. Vou contar pra vocês, porque... Só de eu pegar a mão, sentir que já tem mais de dois, entendeu? Todas as vezes eu tenho isso. Bom dia. Bom dia. Balamentos. Dois reais. Três por cinco. Se tiver pix, leva no pix. Me paga depois, ó. Aqui, ó. Pode levar. Três por cinco. Dois reais cada. Entendeu? Entendeu? Tem o QR Code aí. Obrigado, irmão. Eles queriam... Pode ficar tranquilo, pô. Me manda quando parar. Tá na mão aí. Obrigado. Amém, cara. Tá parado mesmo? É, agora fechou. Mas dava tempo de ir. Obrigado, cara. Obrigado, é nóis. Pode sair do papel? Não. Muito obrigado, cara. Quer mudar o sabor? Ó, tem vários sabores aqui, ó. Vários. Tá bom? Tá tudo certo? Tá bom. Obrigado. Amém. Um bom dia. Obrigado, cara. É, ele tinha dinheiro, mas, entendeu? A jogada é essa. Pronto, guardar o dinheiro. Bom dia, com licença, amigão. Dois reais por mês? Obrigado. Tenho um bom dia. Foi. Dois reais. Três por cinco, moça. Bom dia. Bom dia. Como tá sua filha? Graças a Deus. Tudo ótimo. Encontrando pessoas como você, melhora mais ainda o dia. Obrigado. Obrigadão. Ótimo dia pra vocês. Obrigado. Valeu. Tá nas corridas? Tô. Sucesso. Boas corridas aí. Não tem nessa bola não, moça? Eu agradeço. Se tiver dinheiro no Pix, só enviar no Pix depois pra mim. Tá bom. É, às vezes não tem dinheiro, né? Verdade. Muitas pessoas. Muitas pessoas. E acontece isso. Graças a Deus tá dando certo. Eu não tô trabalhando. É, isso aí. Brigadão. De nada. Boa vez. Obrigado. Boas corridas. Balamentos? Obrigado. Bom dia. Ótimo dia a todos vocês. Obrigado. Mostra uma firmeza, mano. Obrigado. E encontra mais pessoas amensuadas que nem essa moça aí. Ela já vem, 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 vem. Ela tá no Uber, tá no aplicativo, tá na guerra aí, ó. Mulherada aí, mulherada. Aguinha é guerra, pô. Tá no Uber. Que legal, pô. Olha aqui Os mosquitinhos Estou na guerra com os mosquitos Estou organizado de minha grana Organiza o seu dinheiro Para não ficar na treta Na hora que for Na hora que for Dar troco Estou na preganada Tem mais um de orgute Bom dia, moça Por licença, Balamets Muito obrigado, desculpe o cômodo Tenha um bom dia Bom dia, Balamets Obrigado, tenha um bom dia Bom dia, amigão, Balamets Eu agradeço Tenha um ótimo dia, boas corridas Se quiser levar e segurar o Pix Quando você entrar e mandar para mim Você que manda Pode ser? Não, pode deixar Ah, então, beleza Não, é isso Boas corridas Beleza, é isso Às vezes que é na hora aí Mami, está tudo certo Beleza? O senhor entendeu, né? Não, estamos devagar É, está tudo certo Valeu, cara Valeu Bom dia, Balamets Obrigado, desculpe o cômodo E a moça Balamets Tenha um bom dia Lembrei da senhora Um ótimo dia a todos Ah, eu vou contar Ah, ah Anota aqui O dinheiro que o senhor me mandou lá Ele falou Tem até mais de dois aí E tem mesmo Fiz a bala para morrer lá Um e trinta, né? Vamos ver quanto tem aqui Dois Dois Tem dois Trinta Dois E quarenta e cinco Tem dois Cinquenta e cinco O senhor me deu Entendeu? Já compensou quase O que a mulher Ela levou por um e trinta Bom dia, amigão Dois reais no Método Três por cinco, senhor Hoje não Obrigado Tenha um bom dia, viu? Pra nós também Boa serviço Elas entrega? Vamos entrega aí Setenta, tem três anos Tá até três? Setenta? É mesmo? É rápido assim? Que bom, mano É Mercado Livre? Desculpa a pergunta Amazon Amazon Legal, pô Sucesso aí, cara Valeu Bom dia Balamete, senhores Ótimo dia pra vocês Bom dia, Balamete Eu que agradeço É um ótimo dia Bom dia, amigão Balamete, senhor Eu agradeço, cara Boas corridas Eu já falei com você hoje E vou falar um monte de vezes, tá? Desculpa, tá? Porque às vezes eu não vejo Só se eu chegar perto Que nem agora eu olhei pra você, né? Vou lembrar Mas eu já vou de longe oferecendo Não esquece não, viu? Vai que vai uma hora Você compra aí Tenha um bom dia, irmão Boas corridas É, água Nessa hora aí Mas é isso mesmo Bom saber É pesado, né? Pra me carregar Providenciar o carro Aí dá pra me jantar Esse lado aí Valeu, irmão É, água estrala, pô Porque é muito peso Pra mim Ou então tem providenciar Ah, não É É um carro, mano Deus, Deus Vai abençoar Deus abençoou E... Ou... Por enquanto Usar aquele carrinho, né? De rodinha Aí, galera Tá acabando Deixa eu dar mais vazio Ali tem... Dá um pouco ali E vambora Bom dia, rapaziada Dois reais o mesmo, senhores? Obrigado Tenho um bom dia A todos vocês, viu? Se interessar Dois reais Três por cinco Pra ninguém ficar sem Beleza? Tamo junto Bom dia, boy Valamento, meu irmão Dois reais Eu agradeço Valeu Pra nós Tenho um bom dia Bom dia, senhor Valamento Dois reais Tenho um bom dia Obrigado Ele ficou um felizão Porque eu falei Tenho um bom dia Tenho um bom dia Tenho um bom dia, senhor Valamento Obrigado, senhor Valamento Obrigado Tenho um ótimo dia, senhor Ele fez assim, ó Não, não tenho Se ele abaixa o vidro Eu vou te dar ideia No pix Toma aí Me paga depois Foi quantos pix? Foi dois Eu acho Só, né Até o momento Olha, tá repreendido Isso aqui destrói vida Não vou nem pegar Ah, sei que era o boy Que tá me chamando Pra lá, coisa ruim Tem que enterrar Essas graças Isso aqui acaba a vida Acaba com vida Essas pessoas Quase acabou com a minha É um pino De De coca Oi, 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 oi Tão gostando aí Da visão O papo é esse E que eu vou ficar o dia todo aí E der pra me filmar Vai filmar o dia todo aí Tô nem aí É a realidade Vou trazer assim A mais visão assim De produtos No meu dia Trazer mais assim Eu tava trazendo, né Mas não deixava Sem corte, né Bom dia, senhor Bala, Médici Obrigado Tenha um ótimo dia Bom dia, senhor Bala, Médici Dois reais Obrigado Tenha um bom dia Bom dia, moço Bala, Médici Bom dia, senhor Dois reais, Médici Já comprei você mesmo Obrigado Tenha um ótimo dia, cara Obrigado Tamo junto Bom dia, senhores Bala, Médici Dois reais Obrigado, viu Tenha um bom dia, senhor Valeu Bom dia, senhores Bala, Médici Dois reais Obrigado Tenha um bom dia pra vocês Ótimo dia a todos vocês Muito obrigado Acabando, hein Tá acabando, hein Galera Vou abastecer mais um pouquinho aqui Tem mais duas vagas aqui Vou abastecer isso aqui E ver o Andamento aí Tá acabando, hein Bebê Dois corredindinho Dá mais uma tala de água, né Aí, ó Tá acabando a garrafinha de 500 Esse tempo todo que eu tô aqui É isso Deixe aí Tá um pouquinho abaixo da metade A garrafinha de 500 Só sobrou quatro ali na caixa O resto tá tudo aqui na minha mão Bom dia, senhor Com licença Fala, Médici Dois reais Três por cinco, senhor Chegou as marinadas que vende Ô Entrega pra uma frente Bom dia, senhor Obrigado, viu Valeu Tô oferecendo ali pro outro, né Com o tempo Com licença, viu Ó, vários sabores Tem um último de orgut E tradicional que é de menta Obrigado Bom dia, senhor Fala, Médici Obrigado Tchau, bom dia, viu Bom dia, senhor Fala, Médici Tenha um ótimo dia Obrigado Bom dia, Médici Bom dia, Médici Bom dia, moça Tudo bom? Beleza? Tive um negócio pra resolver urgente Por isso que eu recebi a ligação E tive que voltar E ir embora Mas é isso Tá tudo certo Tá tudo bem? Tudo bem Que bom Vai ficar com as bicicletas na mão, né É isso mesmo? É Ela não veio Ela não veio não Só saiu a ligação O que aconteceu A partilha dela Por que você não fica ali? Ali é sombra, porra Tem umas horas ali a sombra Ela vai ficar ali, Pati Aí eu só fico Tá rir pra atrapalhar Você não, né? Você não atrapalhar Você não, né? Um pouco Não vou mentir Entendeu? Atrapalha um pouco sim Mas tá tudo certo Se quiser ficar aqui Tá tudo certo Só era bom pra você também, né Ficar na sombra É É a sombrinha lá E lá é duas faixas, né Ela só pega uma fileira Mas tá tudo certo Se quiser ficar aí Tá tudo certo É o que era melhor pra vocês, né Também Porque é sombra ali Você quer ir pra lá? Olha lá É duas faixas Tá tudo certo, pô O esquema É só, tipo Deixar e eu oferecer primeiro O esquema tem que conversar, pô As pessoas que pão freta aí Bom dia, com licença, senhores Dois reais o Médio Obrigado Eu que agradeço Tenho um ótimo dia pra vocês, viu Valeu Tem que falar Porque é só pão freta, né Vocês aí Quando acontecer isso Bom dia, senhor Bala, Médio Eu agradeço Seu bom dia Obrigado Tem que falar Porque Não, espera Eu oferecer primeiro Porque a partir do momento Que as pessoas Panfleta Aí já tomou a atenção deles Então tem que esperar O vendedor vender primeiro Depois o Pão freteiro vem Essa é a jogada Pode ser quem for Abra a boca e fala Bom dia Bom dia, Bala Médio Obrigado Bom dia, senhor Bala Médio Tenha um bom dia Obrigado Bala Médio Ótimo dia Obrigado Bom dia, senhor Com licença Muito obrigado Tenha um bom dia Valeu Obrigado Bom dia, senhores Bala Médio Bom dia, senhor Bala Médio Obrigado Então tem que abrir a boca mesmo Aí moço Se vocês vão falar Pô, porque você não fala Para ela vender, né Eu já cansei de falar Para o pessoal Eu não falo mais não Aí tem que ficar com a bexiga na mão, moça É, tem que ficar com a bexiga na mão A minha rasturou tudo Daqui a pouco Tá bom, Adão Desculpa a pergunta Mas você tem que ficar aqui É, tem que ficar Porque ali é sombra para você, né Ali, ó A gente está aqui na frente Tá vendo a fileira de carro ali, ó E é bom lá na frente E é sombra ali, ó Por causa das árvores Que nem ali, ó É sombra É mais sombra que ali, ó E eles falam que é para a sala Não é assim Não é assim Se vocês falassem Porque ali, ó Não é os carros daqui Ali é os carros dali, ó Que vai para lá E ali é sombra, ó Você não odiava tanto do sol Sim Bom dia, senhor Com licença Fala, Médio, senhor Tenha um bom dia, obrigado Bom dia, meu irmão Bom, por licença Dois reais, Médio Obrigado Seu bom dia, hein Ali é, pô Ali, ó Olha o tanto de coqueira aí Sei lá que algo que é essa Daqui a pouco Entendi É, só, né Um alto Bom dia, boss Fala, Médio Obrigado Teu bom dia Balamento, senhor Bom dia Ótimo dia Acabando, galera Falta essa Dezoito Dezenove Vinte Vinte De um De dois De três De quatro Falta vinte e quatro Caixinhas Falta duas caixas Com doze Que benção Já foi três vendidas Tá vendo? Dá para tirar quanto Do dinheiro? Depende do seu esforço É? Depende do esforço De cada um Depende do produto Que vende Tira Essas aqui não Mais que isso Com certeza Bom dia, senhor Balamentos Obrigado Bom dia, amigo Balamentos Dois reais Três por cinco Três por cinco Se interessar, tá, senhor Obrigado, viu Bom dia Balamentos, senhor Obrigado Bom dia, senhor Com licença Desculpa o incômodo Dois reais Balamentos Obrigado, viu Bom dia Bom dia Obrigado Obrigado Bom dia Atrapalha, pô Se não tiver a noção Que a gente tem que ir Tem que abrir a boca Deixa eu ir primeiro O papo é esse Meu mulher perguntando Quanto que tira Ela já desanimou Ela pensou que tirava Cinquenta contos Só nessa caixa Ah é? Só na... Ah é mais que isso aí? Podia ficar lá do outro lado Ela Tá tudo certo Uma arrependa aí Que Deus tá Tá com a gente É tipo um fleteiro Elas tiram eu acho que os cinquenta reais Cinquenta reais Fica o dia todo Olha o que é Olha aí Dez horas da manhã Dez horas da manhã Elas Chegaram Daí cinco Seis, sete Eu acho que vai até Um às cinco Cinco Seis horas da noite Seis horas da noite Seis horas da tarde Olha lá Bom dia Paramentos Muito obrigado A volta foi ligeira Que eu falei pra lá Vai pra sombra lá Ela foi lá pra sombra A sombra A realidade das pistas É isso A gente tem que saber lidar Né? A pessoa que chegar Vendendo é embaçada Porque Vender o mesmo produto Num espaço curto desse aqui Mano É complicado Já não vingava, né? Bom dia Com licença Obrigado Bom dia Já abriu o farol Abriu o farolzinho Bom dia Bom dia Com licença Fala Médiciar Bom dia Obrigado Eu te agradeço Descubri como o dado Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Obrigada Rapaziada Bom dia Obrigado Bom dia Obrigado Bom dia Entendeu Entendeu Você tem que oferecer Primeiro Se não Quem dá O panfleto Vai Vai Cornar Suas vendas Vai Cornar Mesmo Porque a atenção Vai toda pra ela Então não pode Você que tá vendendo Ela tá ganhando O dia dela Tá ganho Seu não Não filho Isso é guerra É bom É bom Eu tenho que ir pra rolar Sim Vocês sigam até que hora Até 5h30 Até 5h30 Até 5h30 Bom dia Bom dia Obrigado Bom dia Bom dia Até 5h30 Sim Bom dia Obrigado A senhora tem Entendimento Disso E por que não faz Porque No momento Nada O mundo Não queria Tá certo Bom dia Senhores Com licença Parlamentos Muito obrigado Parlamentos Obrigado Bom dia É pô É isso aí Bom dia Balamentos Obrigado Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Balamentos Obrigado Desculpa Bom dia É isso aí Tem uma visão É engraçada Saber de cada um O que tá passando O que passou O que passa Então ela já tem Entendimento Ela sabe que dá dinheiro Entendeu Ela sabe a visão Ah vai embora Na hora que quer Vai embora Na hora que quer Você sabe Na sua necessidade Ah coloquei uma meta De vender 50 reais Se a meta é essa Você pode ir embora Qualquer hora Você pode estourar Isso em uma hora Pode fazer em meia hora Pode fazer em 10 minutos É imprevisível Ou pode ficar o dia todo Graças a Deus Graças a Deus não Nossa Lá onde eu moro Se você deixar na janela Deu a porta Quando voltar a rancar mais Ah Maria Eu moro de tira dentes Lá você não pode deixar nada Você é a senhora lá De tira dentes Ó a bexiga O peão Bom dia Com licença Obrigado 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 Bom dia Com licença Bala Médicos Obrigado Eu agradeço Tenho um bom dia Obrigado Obrigado Bom dia Com licença Scoop.com Bala Médicos Obrigado Tenho um bom dia Viu Valeu Amém Isso aí Moça Tem celular lá E o povo não rouba não Ai ai Deus me livre Tá repreendido Só a boca pra lá Bala Médicos Eu agradeço E o povo não E cadê o fiscal de vocês? Ele deixou ali e vocês foram embora? Mas tem um que faça de moto Ah, de moto? É Pra ver se está na atividade mesmo É Faça de moto, você deixa certo É Às vezes ele está agora Sim Olhando se é mesmo Imagino Olá Olá Bom dia, querido Com licença Obrigado, seu bom dia Obrigado, meu querido Bom dia, meu querido Eu agradeço, seu bom dia Eu agradeço, seu bom dia Eu agradeço, seu bom dia Bom dia, seu Bom dia, seu Obrigado Ó Ah, sim, pô Pessoal nem lance não, pô É raro Estou aqui no banco dele doido assim Aí ele depois jogou lá É, pô Para não fazer, pô Está tudo certo Tem outro que, meu Deus Não é, é assim mesmo, pô É assim mesmo, tem que dar risada Bom dia, meu querido Bom dia, meu querido Dois reais Três por cinco Para todos, pessoal Bom dia, meu querido Bom dia, meu querido Obrigado, meu querido Paraleméns Bom dia, senhor Obrigado, senhor, parabéns. Obrigado. Tenha um bom dia. Bom dia, com licença. Dois reais, mestre, senhor. Obrigado, viu? Bom dia. Onde eu tava aqui no meio, só que esse farol ele é tão ruim. É ruim pra quê? Porque quando o sexto tá aberto e os carros ficam passando, não sabe? Mas sem ficar nenhum, pô. Aí quando eu saio, aí os carros param, ó. Pra vocês verem, não param porque os carros ficam só entram lá. Não, o de lá não para. É, o de lá não para. Ele só para quando esse aqui abrir. Então. Ah, nossa, aí a gente para o carro só assim, ó. Assim, ó. E por que é ruim? Porque agora tá abrindo um dos dois. Se tiver só um aberto, fica ruim. Mas é só ficar de um lado. Tem que escolher, um lado ou outro, ó. Nossa, aí eu fui carro toda. Essa duas fileiras ou as duas fileiras de lá. Aí eu fui cara só no meio, esse e outro. Então, entrei um. Pra lá, voltava. Você tem que escolher, ou de lá ou esse aqui, ó. São dois faróis, né? Ah, é. Olha lá, o de lá abre, isso aqui vai ficar fechado. Aí. Aí, ó, vai embora. Vai embora porque eles fecham. Aquele de lá, ele demora a fechar. Isso aqui fecha, o de lá fica aberto. Aí, quando o de lá fecha, o segundo abre. Aí, quando abre, abre os dois. Sim. Bom dia. Com licença. Bala, Médio, senhor. Eu não, hoje não. Obrigado, eu, cara. Teu bom dia aí. Valeu. Bom dia, eu mostro o jornal. Obrigado, senhor. Não posso, quando você atende o jornal, aproveita que o cabelo sai nem para. Ah, sim. Sua menina está aqui, ela quer comprar o que o que aí, ó. Sua menina? Sério? Já leva para ela, pô. Não, vai dela. Surpreenda ela. Eu comprei um saco de urbano, mas eu dei dinheiro. É, vai embora. Mas faz mal, pô. Faz mal. É verdade. Eu sei o que é. É. É chocolate. Vai embora, vai. Se deixar, derruba a caixa todinha. Eita, nois. É muito, é. Aí, vai lá, vai. Se a frente dá uma bica aí, aí. Sim. Tem que pegar leve. Aí eu tenho que vender o golfão. É. Não, deixa o golfão aí. Se cuidam. É. Não é não, meu irmão? Valeu. Cara, tenha um bom dia, irmão. Lindo o golfo. Lindo o golfo. Aqui é o que eu não miso de energia. Vocês ganham a marmita? Oi? Vocês ganham a marmita ou traz a marmita? Traz a marmita de casa? Tá. Ave Maria, vem de Maria. Ave Maria. É. Eu gosto de trabalhar na Paulista. Lá na Paulista o povo. Trabalhar assim na Paulista? De entregar mesmo? Aham. Você tá entregando lá na Paulista, você ganha marmita, você ganha lanche, refrigerante. Bom dia, senhor. Balamentos. Tem gente que se enquadra surta, sabia? Meu cachorro. Desse jeito aí. Bom dia, meu querido. Balamentos, senhor. Obrigado, querido. Bom dia. Obrigado. Bom dia, com licença. Balamentos, dois reais. Obrigado, eu. Tenho um bom dia. Bom dia, balamentos, voz. Obrigado, teu bom dia. Com licença, senhor. Dois reais. Obrigado. Eu agradeço. Tenho um ótimo dia. É um, eu dou. Dois reais. Três por cinco. Vamos. Me manda no Pix quando você parar ou tiver um tempo, ó. Moço, você quer, você pode me mandar no Pix ou quer aí, coach. Não, não me dá dois. Três por cinco. Três. Vou escolher, tá? Tudo bem? Bem. O pai da boca, eu coloco na palavra. Tudo bem, isso. É exatamente isso. Isso que eu ia falar. Amém. Se quiser levar mais, levar a caixa, pode levar. Bom dia. Cinco reais, tá bom, moço? Cinco reais. Muito obrigado. Balamentos, senhor. Bom dia. Obrigado. Bom dia, moço. Balamentos. Obrigado, meu. Teu bom dia. Foi três no Pix, hein, galera? Ah, a moça tá num treinamento de carro. Estrutura. Ah, já vou abastecer ali que... Não vai acabar. Aí, galerinha. Acabando... Graças a Deus, ó. Vai tá tudo na minha mão agora. Há cinco... Cinco caixas que eu trouxe. Cinco caixas que eu trouxe. Tá tudo na minha mão. Deixar aqui do lado, que depois eu pego o lixo e coloco juntinho. Acabou. Tá tudo aqui na minha mão. Dezoito, dezenove, dezenove, vinte e vinte e um, Mendes. Falta. Bom dia, com licença. Dois reais, Mendes, moço. Muito obrigado, meu. Teu bom dia, viu? Bom dia, com licença. Mendes, senhor. Obrigado. Tenha um bom dia, viu? Valeu. Mendes, não tem essa exiliência aqui de ter essa disciplina, sabe? De toda hora... Obrigado, senhor. Um bom dia. Com todos. Até você conseguir a sua meta, pô. Entendeu? Não tem. Se estressa. Eu não. Levo... De boa. Bom dia. Com licença, senhor. Dois reais, Mendes? Eu agradeço. Teu um ótimo dia. Obrigado, moço. Teu um excelente dia. Obrigado. Bom dia, senhores. Fala, Mendes. Dois reais. Eu agradeço. Teu um bom dia. Acho que foi três no Pix, né? Quinze. Três. Cinco cada. Foi isso? Marca aí, galera. É desse jeito. É só deixar eu ir primeiro. Tá suave. A gente se entende, tá vendo? É porque tem que ser assim. Porque, né? Você sabe como que é? Você já vendeu, você falou? É, rapidinho. Então. Sempre é bom você deixar quem tá trabalhando na frente. É, porque o seu tá ganho, né? O seu tá ganho. É, a gente tá fazendo exatamente isso, moço. Mas no dia que tiver uma oportunidade, você sabe como que é. Volta vender suas balas, pô. Ah, é, eu tô voltando a vender. É porque eu tenho um estante lá em casa, o paro... Ah, é, moço? Perdeu tudo. Caramba! Entendi, entendi. Que tudo se resolva, tá? O dia tem que guardar também as balas, né? Sim. Mas eu tenho que trabalhar sem ter com a opção de nem colocar balas. Exatamente. É. Bom dia! Fala, Mendes, moço! Obrigado! Bom dia, Bigão! Olá, Mendes, senhor! Obrigado, senhor! Tchau, bom dia! Bom dia, senhor! Obrigado! Ótimo dia! Valeu! Obrigado eu, cara! Ele mudou até o sem-bunch, tá vendo? Por um ótimo dia que eu dei. Tá vendo? Tá vendo? Mas tá tudo bem com vocês, tá? Graças a Deus! Graças a Deus! Começa e vai pra cima de novo. Porque pelo menos a gente perdeu sobre o material. E tem uma mulher que perdeu com o filho dela. Tá vendo? É. Infelizmente. É. Graças a Deus vocês estão bem. Mas vem o material que você... Com certeza, exatamente. Vai pra cima e conquista sim. Conquista com sal. E Deus vai dar o em dobro. Tá guerreando. Deus honra. Ai, que legal, hein? E agora a gente tá casado. Sim. Aí agora não, que agora... Pagou o aluguel também. É, faz parte. Eu só ia e vai, arrumei outro no canto, mais alto. Não adianta você pagar, o aluguel é de capa e perder. Tomando prejuízo. Não, com essas regras, três rechentes, tá lá. Caramba! Eu tinha acabado de comprar pela lateral. Eu só parou. Meu Deus do céu. Eu já acabo de perder. Oh, meu pai. Bom dia! Tudo bem? Com licença. Dois reais um metro. Três por cinco. Fala, senhor. Deixa pra próxima. Mas o senhor se interessou que eu vim. O senhor não tem dinheiro no momento? Ah, não quer. Ah, tá tudo certo. Fica na paz. Valeu, meu irmão. Tenha um bom dia. Valeu. Bom dia, amigão. Fala, Médici. Obrigado. Tenha um bom dia aí. Valeu, galera. Fala, Médici. Obrigado. Tenha um bom dia. Valeu, Médici. Valeu, Médici, boy. Obrigado, meu cara. Tenha um bom dia aí. Às vezes eu falo assim, desculpa, tá? Não é insistindo. É uma estratégia. Por quê? As pessoas querem e não têm dinheiro. Aí eu falo, mas você quer e não tem dinheiro? Aí eu falo, me paga no Pix. É isso que eu ia fazer. Você falou, não, não quero mesmo. Então tá tudo certo. Entendeu? Com certeza. Obrigado aí, cara. Tenha um bom dia. Valeu. Bom dia, amigão. Dois reais, um metro, amigão. Reagradeço. Ótimo dia. Fala, Médici, moço. Oi? Com certeza. Obrigado pela atenção e o carinho, viu? E um bom dia. Valeu. É isso aí. Mais um que falou. A próxima vez a gente compra, né? É isso. Por quê? Porque é vinho, meu estilo, né? É só assim, pessoal. Troca ideia com todo mundo. É, tem que ter a disciplina de guardar o dinheiro pra reinvestir, né? Tem um novo produto, se você guardar, guardar na mente. É Danibal. A bala. Ela vem em 78 balas. Ela tá em média 25 reais. Média. Ela vem em 78 chicletes. Você vender numa caixa daquela ali por dia, e no farol você sabe que vende. É um chiclete, um real. Você vai ter 50 e 51 quebrados de lucro. Eu vendia daquelas balamentas. No farol. Aquelas vequinhas que eu faço a ter. É de eucalipto. É de eucalipto. É, essa aqui é boa. É. É, ela vende muito mesmo. Aí depois da enchente, você vai em casa e vai até... Bom dia. Aí eu creio que eu fui de casa e eu parei. Paramente, senhor. Bom dia. Obrigado. Teu bom dia. Valeu. Aí eu parei. Aí agora eu vou de ferro. Entendi. Aí depois eu vou... Se levanta, né? Com a responsa que você tem. Você sabe o caminho. É, perfeito. Você sabe o caminho. E já deu certo, viu? Que graças a Deus que todos vocês estão bem. Eu confio em Deus. E já... É isso aí. Primeiramente é isso aí. Confiar mesmo. Sim, confiar em mim. E fazer por onde, né? É. Não adianta só ficar pedindo, querendo e não levantar, não fazer... Não é? Por que não vai adiantar? Quem diz em casa, eu peço, tanto a Deus, pego, mas não se força. Não trabalho, não vai de casa, não levanto às 5 da manhã, quase. Exatamente. Que nem eu levanto na casa às 3 da manhã, pra poder descer, pra pegar a van. Eita. Aí tem gente que diz, ah, é pouco, não recompensa. Eu digo, não recompensa é você ficar ali deitado. O povo só sabe criticar. É. E continua estando na mesa, não tendo nada. Não tendo nada. Entendeu? Mas nem não sabe o que é pagar uma condiluz. Esse que fala. Não sabe. É, pô. Esse que julga o próximo. É que não sabe quanto que é uma condiluz. Não sabe quanto que é uma condilá. Não sabe tirar do bolso e pagar um quilo de carne lá, 30, 40 pau. Ó, minha filha tem 20 anos que ela trabalha, na 25, ela mora em 26. Certo. E todo dia, quase amanhã, ela vai pegar o outro. Paga a guerra, tá certa. Que bom que tem um, é, tem um, um filho, trabalha, vai para a guerra. Bom dia, rapaziada. Parabéns, senhores. Tenha um bom dia. Obrigado. E, moço, parabéns. Ótimo dia. Muito obrigado, meu. Bom dia, motô. Para lá, para a festa da criançada. Obrigado. E um ótimo dia. Obrigado. Cuidado aí, moço. Vamos sair, moço. Bom dia, com licença. Parabéns, senhor. Obrigado. Tenha um ótimo dia. E aí, moço? Obrigado. Ótimo dia. Ótimo dia a todos. Dois reais o mais, moço. Falta esses aqui agora, graças a Deus. Dá um tempo, já? Eu acho que é duas horas e... E vinte, que está batido o vídeo. Eu acho. Vocês virem mais para cá, você fala para o cara, pô. Deixa ele ficar ali, ó. É, vamos falar. Fala, porque senão é... É bom para você, pô. É, vamos falar com ele. Ali, ó, é de boa. Vai... Ali é uma sombra legal. Vai até umas horas ali, ó. É, acho que ali vai até o meio-dia. Vai até o meio-dia. É, que o sol vai subir, ó. É bom, pô. Já ajuda pra caramba. E lá, não. Lá é a tarde toda. Você fala. Bom dia. Com licença. Fala, mentes, moço. E eu que agradeço. Que um ótimo dia, viu? Valeu. Bom dia, senhor. Com licença. E eu que agradeço. Que um ótimo dia, viu? Valeu. Bom dia, moço. Obrigado. Que um ótimo dia. Bom dia, moço. Bom dia, com licença. Fala, mentes. Obrigado. Aquele ali eu não ofereci, porque eu lembrei dela. Que ela parou o carro aqui e deu um defeitinho, né? Aí eu não ofereci de novo, não. Cor bonita. Azul. Blue. Eu gosto de azul. É, tem que falar, senão ela, pelo menos, você não vai saber se vai conseguir, né? Tem que abrir a boca, que nem ela saindo aqui. Tem que abrir a boca, senão você não vai saber se vai vender. Bom dia, com licença. Bala, mentes, senhor. Obrigado. Obrigado. Bom dia, meu querido. Bala, mentes, reais. Obrigado, senhor. Bom dia. Você não vai saber. Se eu não vou lá, praticar, lutar, trampar, você não vai saber se deu certo. E lá pra lá tem uns farol bons, né? Sim. É bom, né? Ela tem uns farol na cadeia, porque é bom. Só que esse farol lá é muito movimentado. É muita gente. É gente vendendo água, é gente vendendo... Mas também é grande, né? É grande. As faixas, assim, eu tô falando. As faixas. É, então. É grande. Então, eu imagino. É bastante movimentado. Sim. Tem que até vender no cigarro. Eita, nós. Caramba. Com licença, bom dia. Bala, mentes, senhor? Obrigado, meu querido. Eu agradeço, seu bom dia aí, viu? Bom dia. Valeu. Bom dia, moço. Olá. Eu já peguei um monte, senhor. Mais um. Pode ser, meu querido. Obrigado, senhor. Bom dia, bom dia. Vai, igualmente, cara. Que calor cobrado, hein? É, vai ficar e mais ainda. Ainda, é assim mesmo. É. Dez e meia. Por licença, irmão. Bom dia. Bala, mentes. Que agradeço. Ótimo dia. Obrigado aí, cara. Valeu. Dez e meia aí, o solzão começou a estralar, ó. Obrigado. O solzão começou a estralar. Imagino. O solzão começou a estralar. Eu queria que o solzão se arrumasse. Eu sei como que é. Eu quero que o solzão não me conheça, hein? Balamento, senhores Obrigado Balamento, senhor, dois reais Eu agradeço, bom dia Mas tem muita gente que já chega Fogando Tem que respeitar As pessoas já estão lá há um tempo Tem gente que já está há dez anos É, pô E tem os que acabam de chegar É embaçado, pô A gente luta também Para conquistar um espacinho Tem para todo mundo, é só procurar Tem pessoa lá já, procura, você vai achar o seu espaço É o que mais tem No mundo é semáforo O meu produto É Então, é Não dá, pô Com licença, balamento, senhor Obrigado, bom dia Com licença, bom dia, senhor Obrigado, por licença Dois reais, meu senhor Eu agradeço, tenha um bom dia, viu Obrigado Balamento, obrigado Eu tenho um ótimo dia para vocês Bom dia, senhor Com licença, balamento Dois reais Não dá, mano Eu estou sem dinheiro aqui O senhor tem dinheiro no Pix? Eu também não tenho Tem não? Hoje eu estou Se não, mandava no Pix para mim Não, eu estou trampando Tudo bem Estou na correria também Obrigado Fica para a próxima Com certeza, obrigadão, viu? Tá bom Valeu Balamento, muito obrigado E aí, senhores? Balamento Dois reais Obrigado Três por cinco Pra ninguém ficar sem, ó Valeu Tamo junto Fala, bem, senhor Obrigado, meu Ótimo dia para vocês Tamo junto, irmão É tiro certo Tem três piões dentro Ótimo dia a todos vocês Obrigado Tem que ver a história da mulher? Não sei se vai dar para pegar, mano A casa dela pegou fogo O bagulho é louco Valeu Ela sabe como vender a roupa Você viu o que ela falou? O que eu falo para vocês sempre Tem que respeitar a pessoa que já está lá Tá vendo? Esses aí que falam Não, o bagulho não é assim É porque, mano É É É Não é É, mano É esses caras aí Que falam Não é assim Não é assim porque é folgado É essa a palavra certa Bom dia Com licença Desculpa e cômodo Dois reais Um metro, moço? Muito obrigado Tenho um bom dia Obrigado, moço Bom dia, senhor Com licença Desculpa e cômodo Dois reais Um metro, senhor? Obrigado Tenho um bom dia, viu? Valeu Valeu Eles ficam olhando o meu relógio Com licença, bom dia Dois reais, um metro Três por cinco, amigão Olha, eu tenho Eu tenho de menta e vários sabores Com licença Obrigado, cara Tenho um bom dia Opa, perdão Bom dia, com licença, senhor Dois reais, um metro Três por cinco Tenho um bom dia aí Obrigado Valeu Bom dia, senhores Dois reais Três por cinco Dois reais Três por cinco Eu agradeço Teu bom dia Bom dia, moço Obrigado Rapaziada Obrigado Seu bom dia Fala Médicos, amigão Ótimo dia Dois reais Ótimo dia A todos Eu tenho que trabalhar Só com um cento e nem Tem gente que sempre fala Além de trabalhar Ela não pede Porque ela é o mercado Ela trabalha Mas ela pede É, então Eu não Ela ganha quarenta E quando chega em casa Ela tá com cento Eu não Ela venderam, tá falando Não, ela Entregamos Ah, ela fica pedindo Ela fica pedindo Aí quando ela tem Só com um cento e caro Eu só entrego Eu não sei pedir nada Você anda pelo certo Eu não sei pedir nada Eu só sei pedir adeus Você anda pelo certo Você tá fazendo o seu por onde Então, adeus é o certo Isso Eu já entendi tudo Ixi Com licença Bom dia Fala, amigão Eu agradeço Teu bom dia Obrigado Ótimo dia Eita Ela falou que a mulher Além de entregar pro freto Ela pede É por isso que eu vi O jeito que ela encosta nos carros Ela encosta e fica um tempinho no carro Eu tava reparando isso já Por licença Bom dia Dois reais no metro Três por cinco Eu agradeço Tua bom dia Viu Bom dia Eu tava observando isso Porque ela chega no carro Aí fica um tempo no carro assim Falando Fica falando o que Então, ela já fez o que Ele falou que o negócio É por isso que ela não quis Ficar rica Porque você tá rica Não tem ninguém Ah, entendi Dá bem que Dá bem que Eu ia botar pra correr Faz o que Faz o que tem que ser feito Você é do coração bom Eu já entendi tudo Vem fácil Vai fácil Não é? Não Porque aí você chega A espigar Porque eu pago aluguel Porque eu tô sem fregato Porque eu tomo remédio Aí o povo vai Lhe ajuda Sendo mentira Com dó Sendo mentira Sendo que não é pra isso Deus vai ficar se humilhando Com os outros A gente tem que se humilhar Com a Deus É isso aí, moça Eita, gostei de tu E como é o nome da senhora? Maria Muito prazer, Augusto Augusto, prazer é meu Não sei se chamava Se chamava? Uhum Olha o seu com 18 anos Tem 3 anos Que pena, moça Tem 3 anos O cara é novo Foi novo, hein Bom dia, Bala Médicos Obrigado Bala Médicos, senhor Ótimo dia Obrigado Dia, moça Bala Médicos Obrigado Teu bom dia Tá vendo a história da mulher Que bagulho louco, né? Bom dia Com licença Bala Médicos, senhor Obrigado Teu bom dia, viu? Hoje é Bala Médicos 2 reais Teu um ótimo dia, viu? Obrigado Com licença Bom dia 2 reais Mais um, Miguel? Posso correr Obrigado, eu Ótimo dia A todos vocês É louco Ah, mulher Eu ia botar Para correr a braça Vai ficar pedindo aqui? Oxê O papel é esse Eu entendi tudo Tudo esprecadinho Vocês vão se surpreender Vendo esse vídeo Meu filho Ele trabalha Numa vidona Aí Depois de ontem Foi novo, hein, moça Que pena Sinto muito Caramba Aí vai fazer 4 anos A senhora passa o protetor Alguma coisa? Nada Meu Deus Você aqui também Fez o protetor? Fala 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 Se você voltar Para cá Fala Fala Para ficar ali Ali é sombra É O bagulho é louco Chega a arde, pô É Com licença Bom dia, senhores Balamentos, amigão Eu agradeço Desculpa Comodá-lo Vocês aí Bom dia Com licença Balamentos, moça Tenha um bom dia, viu? Obrigado, eu Valeu Com licença, rapaziada Obrigado Eu que agradeço Tenha um ótimo dia Para vocês, viu? Valeu Eu que agradeço Também, mano Valeu Rebotou Obrigado Bom dia Com licença Dois reais Um metro Obrigado Teu bom dia, viu? Dois reais Um metro, senhores Três por cinco O senhor tem dinheiro No Pix? Não tem nem um real, cara Tudo bem Tem um bom dia Não vou ter, cara Como é que eu vou ter um bom dia Desse jeito, velho Eu tenho que te dar um bom dia Fala lá pra você Eu acho que eu vou com até a sua energia Vem assim na terra Por quê? Tipo o que tá acontecendo aí, tá? Eu sei de nada Eu não sei de nada, irmão Eu sei de nada Aí Gratidão, cara Valeu, mano É nóis Tamo junto Se tivesse no Pix Ia mandar no Pix Pra mim depois Tá tudo certo Já entendi Valeu Ai, ai O caral tava tirando a camisa Tirando A goela secando Tem uma água ali Obrigado Você tá me oferecendo Você falou? É, obrigado Tem outra ali Eu trago duas Depois eu encho ali Se acabar Enche ali, viu? Você encheu aí? Ah, tem ali, né? Ah, melhor ainda É gelada lá, né? É verdade Com licença Bom dia Dois reais Um mês, amigão? Com certeza Não entendi O que o senhor falou? Aí você falou mais uma coisa Eu já tenho aqui Ah, tudo bem Tenha um bom dia, viu? Obrigado É porque Vou explicar Não perder seu tempo não, tá? Tenha um bom dia aí Valeu Eu pensei que você falou Não tenho dinheiro Aí eu ia falar Me manda no Pix Entendeu? Aí eu te dou o cartão É, se você se interessar Você tem a bala Obrigado, viu? Desculpa Eu vou perder seu tempo aí Tenha um bom dia aí, cara Valeu Bom dia, moça Com licença Cubicono Dois reais, Mendes Tenha um bom dia Obrigado eu, viu? A mulher Ela panfleta e pede Aqui não ia ficar Aqui não ia ficar não Pede Ela só fazendo trampo Eu percebi Ela fica Vai Fica no carro Olha lá Tô vendo Tô vendo Olha lá Ela entrega e fica E a lábia Descolei 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 E o caramba Deu a vestida pra ele Senta aí E até É Próximo, é Próximo Bom dia Balametes, moça Obrigado Bom dia, moça Balametes Bom dia Balametes, moça Bom dia, balametes Bom dia, obrigado Ótimo dia Não tão, não tão perto Mas também nem tão longe Que nem você mora lá É Moro longe É, moça Bota longe nisso, véi E vem pra cá, véi Ave Maria Ó A gente caiu outro daqui Era cinco e meia Eu cheguei lá Era nove e oito Que Ave Maria Pelo lado onde ele me deixou Ainda eu pego o ônibus Nossa E o Vocês sabem quanto mais dias Tu vai vir pra cá, não? Só amanhã Só até amanhã Vai pro outro canto Entendi É, amanhã eu tô de folga Amanhã eu tô de folga Ah, então é direto Vocês trabalham direto Porque eu conheço pessoas Que trabalham de Sexta Ou Às vezes Quinta, sexta e sábado Só Não, a gente Trabalha só Quinta, sexta e sábado Ah, então É o mesmo jeito aí Tá vendo? Aí eu tenho Já que trabalha Só que tem gente Eu lá que trabalha No domingo Só que é Entendi Tá certo Entendimos Começou, vai dar onze horas Vamos ter que estourar essa caixa Tem que logo Bom dia, Balamentes Obrigado Bom dia, boy Balamentes Tenho um bom dia Obrigado Valeu Bom dia Com licença Balamentes Dois reais Depois eu troco Se tiver dinheiro no Pix Você me manda no Pix Vou te parar Eu tô Eu tô Com o folga Não tenho dinheiro Na verdade Ah, tá Eu agradeço Tenho um bom dia Bom dia Bom dia, Bigão Dois reais Obrigado Seu bom dia Ela falou Ah, não tenho dinheiro trocado Eu troco Oi, Tom Me manda no Pix Ah, na verdade Eu não tenho dinheiro Sendo que nem olhou Entendeu? Mas é Ela viu que eu tenho Outras chances De fazer ela comprar Eu só falo que não quero Fazer o que? Tá tudo certo Volta isso aqui Bom dia Com licença, Bigão Dois reais, Mendes Eu agradeço Tenho um bom dia, viu Valeu Bom dia, com licença Dois reais, Mendes Obrigado Eu agradeço Um ótimo dia pra vocês Valeu, cara Bom dia, senhores Dois reais, Mendes Obrigado Tenho um bom dia Bom dia, amigão Dois reais, Mendes Obrigado, eu Desculpa me incomodar aí, viu Valeu Meu Deus Bom dia, senhor Com licença Dois reais, Mendes Obrigado Eu agradeço Tenho um bom dia, viu Esquenta não, meu irmão Deixa eu falar Tá bem aí Tá tudo certo Bom dia Bom dia, senhores Com licença Dois reais, Mendes Eu que agradeço Tenho um ótimo dia pra vocês Obrigado Valeu Senhor Eu fui mesmo Ducado pra caramba Ótimo dia A todos vocês Obrigado Foi quando Você não pica isso, galera Eu não lembro Eu não lembro Ai, graças a Deus Que eles Só vai pra outro canto depois É louco, velho Tá em paz Quero trabalhar em paz Gravar meus conteúdos em paz Sem atrasar o de ninguém Tô atrasando o de ninguém Muito pelo contrário Tô mostrando uma possibilidade Pra muitos aí Tá desempregado Quer uma renda Quer trabalho É isso Boa firmeza, né Aham Ficou com raiva Que ele se chamou de tia A mulher Ficou com raiva Ficou com ciúme Ela foi quente Porque a senhora ela tinha Tia O senhor Deve ser A mesma idade Eu acho Mas ela ficou brava mesmo Eita Mas eu sou da tia dela Eu disse Mas eu acostumei Tem muita gente aqui Que chama Ela ficou com ciúme Ficou com ciúme Tá arrasando o coração Do rei, viu Nossa ideia Eu ia falar Porque ele foi Mó firmeza comigo Mó gente boa, é Obrigada Nossa, eu falei Gostei Vixe Maria É Ficou com ciúme Ficou com ciúme Meu Deus Meu Deus Eita Nois Moça, calma Não tem problema Muita gente Não tem problema Que preocupa Ah, não vai entender não Bom dia, meu querido Bala Métis Dois reais Três por cinco Eu agradeço Para a gentileza Boas corridas Aí, viu Bala Métis Tenha um bom dia Não pode chupar bala Aqui já é outra Outra empresa Isso Pode chupar bala Por quê? Ah, é negócio de ciabeta Ah, é Meu irmão Oi, light Vamos providenciar Você passa aqui direto? Desde quando eu passo Com providenciar Sem açúcar Sem açúcar Isso, irmão Você é o cara Boa Tá com Deus Bala Métis Comprei Ah, você comprou? Vou te dar uma cartinha agora Obrigado Ah, obrigado, viu Obrigado Valeu Vou aguardar ali Curso bíblico gratuito Eu recebo Busca a paz Com licença Bala Métis Senhor Eu Pro fim de semana Ó, e aqui na minha mãe É promoção É 3 por 5 Lugar nenhum Você encontra Você já Contra Guarda aí Então eu vou aumentar A próxima vez Que o senhor vim Eu aumento Quanto reais, tá senhor? 2 por 5 Eu faço Muito obrigado Viu Tem um ótimo dia Eu sou pré-diabético Não posso brincar não Pode brincar não Isso mesmo Valeu Vou guardar aquele negócio A moça tá incentivando ali Compra pra bala dele Isso aí Colocar pessoas boas do meu lado Recolher meu lixinho, né Acabou ainda não, pessoal Falta isso aqui Falta isso aqui Vocês tá vendo aí a bagaça? 6, 12 2, 9 Falta 20 balas 20 balas Ah, a moça comprou mesmo Agora tá fria Geladinha E aí Chega da mulher Agora já acabei gostando, né Eita Põe uma bala pra você Redossar o dia aí Ah, obrigada Amém Com licença Valeu, rapaziada Bom dia, pai Com licença Muito obrigado, teu bom dia E a moça, com licença, bala Métis Eu agradeço, teu bom dia pra vocês Ela falou de novo Compre a bala, moço Isso aqui é daqui mesmo? Deixa eu ver Vamos aí pra te ajudar Deixa eu ajudar a eliminar logo esse papel aí Hoje é a hora de acabar Porque quando você acabar, você pode ficar Ah, pode? Ah, que bom, né Porque tem que entregar tudo Menos mal Eu tenho coisas, pessoas que entregam aí Eles vêm abastar de novo Não, ele não Quando acaba Você pode ficar descansando Ah, que bom A não ser que você que ele peça vem trazendo Sim Quem é que vai pedir mais papel, velho? Aí tem que ser muito baba-ovo mesmo, né Aí tem que ser muito baba-ovo pra pedir os papéis demais Papel Ela tem É, ela tem a estratégia Mas ela tem a estratégia Mas ela pediu A gente acabou É porque Então, mas porque ela tem o negócio dela Ela mora perto de você? Ah, você nem conhece Conhece aqui mesmo Ah, tá Então tá tudo certo Entendi Bom dia, senhores Parlamento, senhores Obrigado, viu? Tô bom dia Cuidado, hein Bom dia, com licença Parlamento, senhores E agradeço Teu bom dia Bom dia, baramento, senhores Obrigado Teu bom dia Bom dia, meu querido Baramento, dois reais, três por cinco Oi Dois reais, três por cinco? Vê três aí pra mim Tá na mão, meu irmão Ó, eu tenho dois sabores aqui, viu? Manda braço Qual? Dois Dois desses? Dois desses Excelente Valeu, cara Cara, sucesso, viu? Muito obrigado, viu? Obrigado Bom dia, com licença Dois reais, três por cinco metros Obrigado Tenho um ótimo dia Obrigado, boas corridas Valeu, hein Valeu Parlamento, senhores Moça, a porta já tá aberta aqui atrás, ó Catei perto Valeu, hein Tranquilo A porta já tá aberta aqui, moça Dá licença aqui, ó Toma cuidado aí Vou abrir aqui, ó Abre aí Aê Obrigado, eu, cara Ótimo dia a todos Valeu, meu irmão Tamo junto Eu não sei o que ele falou Mas ele falou não sei o que, boca Tá muito caro? Tá muito caro Bala é caro Mas tudo é caro O apartamento é caro É tudo é caro Bom dia Fala, médico, senhor Obrigado Valeu, mano, obrigado Eu sei que tô aqui no sol Tá muito foda, né Pra você é bom o sol Agora pra mim não Tá tudo certo Tá bom É Tá saindo o sol, é Primeira pessoa Em três anos que eu trabalho na rua Que pergunta Não sei se tá bem Obrigado É É É É Uma coisa Que tá Mas é difícil Ele sempre Ele levanta um grito Se tiver assim Que a gente vai Que ponha mais pessoas Abençoadas com você Na nossa frente É É que o negócio é meio Meio doído Tem que ser forte mesmo Pra enfrentar aqui É É muito preconceito, né Cara Entendeu Muito preconceito pra eu Que tô vendendo Não é minha abordagem aqui Só isso Só ofereço Tinha um mano que vendia Lá na frente também Certo Eu só ofereço Não, não vim ainda não De boa também Deu bom dia, cara Falou pro jeito também Valeu, cara Tudo de bom Sentido É Não, por isso que eu nem Despeço É oferecido Não, também é oferecido Você já percebeu? Eu só É Quando eles falam Que eu não vou fazer Eu só oferei de longe Eu já faço Estratéia pra não assustar eles É Porque aqui Aqui eu vou Tá todo dia E a próxima vez que ele ver Ele já vai falar Pô, aquele cara É firmeza É Esse é o meu jeito É isso Você tem as moedas de tudo, pô É Tem que estar de fato É Com licença, o irmão Balamentos Dois reais Três por cinco, viu E agradeço Tê um bom dia Bom dia Bom dia, senhor Balamentos Obrigado, viu Ótimo dia Eu fico até sem jeito Quando uma pessoa Quando uma pessoa Já fala assim Não, obrigado Mas eu já ia falar Entendeu Aí tipo O bagulho já corta o clima Mas acabou comprando Tá vendo A moça comprou Filmou firmeza Acho que entenderam Que eu Eu queria falar Primeiro falar Espero falar Tá tudo certo Aí galera Tá acabando A última caixa Três Doze Três Quatro Quinze Tá indo pra três horas Nem sei, mano Deixa eu ver aqui Ah, daqui a pouco eu olho Tá indo pra três horas Eu acho que de trampo aqui Tá acabando, hein Eu falei que em média Umas três horas e meia Três horas Três horas e meia É reduzida aí, bichão Segura Fala, meu amigo Você tem dinheiro no Pix? Tem nada Fica em paz, tá, irmão Tenho um bom dia pra você Sucesso, cara Tudo vai melhorar Você está na guerra, irmão Fala, meu senhor Fica em paz Valeu Fala, meu senhor Dois reais, três por cinco Se interessar Eu que agradeço Bom dia Bom dia, meu amigo Com licença Desculpe o cômodo Dois reais, menos Três por cinco Eu que agradeço Tenho um bom dia, viu Valeu Com licença Dois reais, menos Eu que agradeço Tenho um bom dia Dois reais, menos Obrigado, senhores Tenho um ótimo dia pra vocês Bom dia Bala, menos, senhor Bala, menos, migão Dois reais Três por cinco Tenho um bom dia Falta quinze Quinze, hein Quinze, abençoados Falta quinze Doze, doze Doze, doze Doze, doze, vinte e quatro Quarenta e oito Cinquenta metros Foi cinco caixas, né Para cada caixa Vem doze, né Doze, doze, vinte e quatro Vinte e quatro Quarenta e oito Com mais doze Sessenta, né Cinquenta Quarenta e oito Cinquenta Sessenta metros, ó Sessenta metros Bom dia, senhor Obrigado Tenho um ótimo dia Amém Receba Com licença Fala, menos, senhor Obrigado, eu Tenho um bom dia, viu Bom dia, senhor Com licença Obrigado Obrigado, tenham um bom dia Valeu Muitos já vai escondendo o celular Mas tá tudo certo Bom dia, bigão Doze reais, um metro Obrigado, teu bom dia Bom dia, com licença Doze reais, um metro Obrigado, eu Tenho um bom dia Bom dia, rapaziada Doze reais, um metro Três por cinco, senhores Obrigado, tenha um bom dia Bom dia, com licença, senhores Desculpa o incômodo Doze reais, um metro Três por cinco Bom trabalho Muito obrigado pela atenção Tenho um bom dia pra vocês Obrigado, viu Com licença, senhor Bom dia Doze reais, um metro Obrigado pela atenção, senhor Tenho um ótimo dia, viu Sucesso, meu irmão Obrigado, amém Ótimo dia a todos vocês Muito obrigado Três por cinco Três por cinco Vou escolher, ó Tenho dois sabores aqui Isso, obrigado, irmão Sucesso Ótimo dia a todos Agora Bora, adeus Tá doze Agora dá pra ver aqui, eu acho Quanto tempo tá Três horas Três horas em ponto Eu tô aqui, ó Falta doze Será que eu vendo essas caixinhas em meia Em meia hora? Doze caixinhas em meia hora? O que eu falei antes de começar o vídeo? De três horas Se tanto no certo Três horas e meia Bom dia, senhores Com licença Bom dia, senhores Dois reais, um metro, senhores Três por cinco Tenham um bom dia Muito obrigado Três horas Três horas e meia O andamento Eu já tenho um tempo de tudo, né? Experiência Bom dia, senhor Bala, Mendes Eu agradeço Seu bom dia aí Jornalzinho Comprou um apartamento aí? Amém Comprou outro e aluga Amém, senhor Show de bola Sucesso, meu irmão É, isso aí é verdade Isso, o senhor falou tudo Fala, Mendes, moça Me agradeço Seu bom dia Obrigado Valeu, senhor Falou tudo, meu irmão Bom dia Eu venho limpo Assim mesmo Bom dia, Bala Mendes Eu agradeço Seu bom dia Falando Falando Tá tudo certo As pessoas assim Colocam mais pessoas, né? É Obrigado É gratificante Parabéns, boy Obrigado, irmão Por favor Por licença Parabéns, senhores Obrigado Bom dia, amigão Dois reais, Mendes Obrigado Teu bom dia, viu? Valeu, cara Opa Eu tenho dois O último sabor Vários sabores é esse Esse aqui é de meta Pode pegar Ele mesmo Valeu, cara Obrigadão Sucesso aí Bom dia, senhor Bala Mendes Obrigado Tenho um bom dia Mais um Faltar 11, hein? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Acaba Nem O cara falou Não, não queria Aí após olhar bem, né, mano Ver o produto Ver a qualidade E acabar comprando, entendeu? É assim que funciona Ele gerou Gerou o desejo Como que geram o desejo? Colocando na cara dele Assim, ó Produto bonitão Assim, ó Gerou o desejo, fio É isso Chegou um malabares lá Firmeza, firmeza o cara ali Ela vai guardar o dinheiro Quando ela ganha, ela vai usar Eu já percebi Isso mesmo Deixa ela caminhada, né? Fazer o que? Cada um é cada um Cada um, cada um Exatamente Eu também Eu aqui, ó Eu nunca pedi Eu me ajudo aí Comprar uma balinha, não Eu nunca pedi Compre quem quer Minha visão é essa Eu tô aqui fazendo meu papel Eu faço com Com maior amor mesmo Com intensidade, né? Obrigado Bom dia Mas Eu não obrigo ninguém, não Eu não digo coitado, não Eu sou coitado, pô Eu, eu, eu Nesse, você falou tudo Eu Me humilho, me ajoelho Pra Deus Porque você é falta Vai estar se humilhando pra Que nada, pô Eu, nada Ah, vou comprar uma balinha dele Comprei só pra Por causa da De pena, não? Que Eu vou com a minha cabeça Erguida pra casa Fico feliz Fala, pô Eu consegui fazer meu resultado, ó Tá vendo? E aí, sempre estou tendo Sozinho Deus E nunca Nenhuma Tô pedindo Nada É isso aí Bom dia Com licença, balamentos, moça Obrigado Viu? Tenha um ótimo dia Obrigado Desde que meu esposo morreu Isso aí Aí, falaram que nessa época Não tinha negócio de pensão Hoje em dia tem, né? Morre? Sim Hoje eu trabalhava na roça Direto, direto Criei tudo Nunca andou Nem um, passando fome Nem descalço Sim, eu tenho certeza disso Botei tudo pra estudar Hoje é tudo formado Graças a Deus Graças a Deus Imagina a alegria que você tem, né? Tá tudo criado aí Tudo Né? Graças a Deus Criei que respeitando os mais velhos Exatamente Bom dia, amigão Bom dia Balamento, senhores Valeu Obrigado E eu agradeço pela atenção Tenha um bom dia pra vocês Igualmente, cara Valeu Aquilo ali é um bebedor, né? Ah, tem que ter nadinha É, vou pegar de lá Porque dali perto da quente Eu enchei lá Mas eu tenho ali Mas é bom saber Bom dia, senhores Valamento Te agradeço Bom dia Bom dia Obrigado Ótimo dia Obrigado Mais uma tala de água Agora já tá acabando Dá pra me dar uma calibrada Mais na água aqui, né? E aí eu Tô parando Se der vontade no banheiro Eu vou Tirar uma água do joelho Dá uma respirada E voltar pro segundo áudio Ah, eu dei uma pra ela, né? Então foi 54 metros Não É Mas você quiser A literona Eu dei uma bala pra ela Então o total que eu vou vender aqui Se tudo der certo assim É 54 metros 54 metros 59 metros Onde acha isso? Eu tô com 44 na mente 59 metros Bom dia Com licença Abalamentos, moça Obrigada Eu agradeço É Tem uma coisa pra fora Acho que é só a bolsa Obrigada Você me conhece Bom dia Bom dia E aí rapaziada Bala metros 3 por 5 Pra ninguém ficar sem Só tem no PIX Não, se vai no PIX Pode mandar no PIX De boa 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 Tudo bem com você? É direto aí Não sai Não sai? Não sai direto Fazendo uma pagana sua Eita nóis Só de boa Meu irmão Vamos embora Satisfação Tá Falou Tá trampando ainda Que sucesso Tá trampando ainda Só com o faro Trabalho Tô trampando Não Só assim no outro Você tinha dois Tinha dois Na PIXARIA Não precisaria meter o pé Já era Suave Eu cansei de enriquecer os outros E um bom dia aí Valeu rapaziada Tamo junto Ligar pelo carinho Sempre É seguidor do canal Aqui deve estar seguindo agora Porque da antiga A galera sabe Eu trabalhava na PIXARIA E agora eu vou meter mais Nos meus projetos Aquilo que eu acredito Foi mais um Dois Quatro Seis Oito Dez Contagem regressiva Contagem regressiva Bom dia Com licença Dois reais Medecer Obrigado Teu bom dia E aí boy Paramento Dois reais Eu agradeço Teu bom dia Valeu Obrigadão Obrigado Bom dia Obrigado Dois reais Um metro Três por cinco Bom dia Ok Eu aguardo Com licença Aqui viu O último Vários sabores O outro é menta Esse é seu Obrigado Falta nove Nove Faça um ótimo dia Obrigado Eu vou gravar Amanhã Amanhã Eu vou gravar Eu não quero não Seu dinheiro Eu disse Não é de graça É moço Pensa que vai Vai comprar Aí ela É de graça Então receba Hoje em dia Não tem nada De graça Por isso Que o povo Estranha Quando a gente Vai jogar Não é É pô Estranha Mesmo Estranha Três horas e dez Trampo Três horas e dez Falta dez balas Dois, quatro, seis, oito Nove balas Nove balas Falta nove Oito, nove, dez Vamos Agora onze horas Tá certo Três horas Nove balinhas Bom dia Bom dia meu querido Com licença Balamentos Dois reais Três por cinco O senhor está no Pix Se não mandar no Pix Depois quando o senhor Chegava em casa Tenha um bom dia Boa lamento Obrigado cara Tão bom dia aí Boa lamento senhor Obrigado Tão bom dia Bom dia moço Balamentos Tenha um ótimo dia Obrigado eu Ótimo dia a todos Obrigado Par da loira E do zuíno Loira É assim mesmo Não Ainda não Ainda não E Não sei não Se eu Não sei se eu quero Já quis muito Assim Mas Hoje em dia Eu fico mais suave Mais tranquilo Tenho que Fazer minha vida Enfim Bom dia Com licença senhor Desculpe Como Dois reais Três por cinco Métricos Eu que agradeço Tenho um bom dia Viu Leve Leve Eita Tá chamando senhor De Viver É verdade Tenho um bom dia Boas corridas Eu vou providencial Sem açúcar Mais Sem açúcar Bom dia senhores Balamentos R$2 Obrigado Eu agradeço Bom dia Ai ai É o diabético Também tem que parar Comer doce Ô bagulho Minha vizinha Ela já tem neto E a filha Deve ter 14 anos É assim mesmo E é novinha Né É Eu disse Minha vizinha Engravidar Com 14 anos Mas já era E tu tem neta Neto Eu tenho Mas minha filha Já casou já Eu tenho Não sim Tá certo Eu tenho neto De 3 anos 3 aninho Neto 3 aninha Que benção E minha filha Já tem o que Eu não tenho 5 anos Tá certo Aí ela tem Hoje em dia É 12 anos As meninas já tem filho É Conheço também Pessoa A mãe Vizinha Que é minha neta Nossa Que dá tudo isso 14 anos 14 anos Bom dia senhor Balamentos Obrigado Tenha um ótimo dia Viu Bom dia senhoras Com licença Balamentos 2 reais 3 por 5 Obrigado Eu tenho um bom dia Viu Bom dia moça Com licença 2 reais 1 metro 3 por 5 Amém Tenha um bom dia Viu Obrigado Obrigado Bom dia Tá baratinho Essa aí tá vendendo O meu apartamento Essa aí tá de graça Tá barato De graça Bom dia moça Balamentos moça Eu agradeço Tenha um ótimo dia Viu Obrigadão Balamentos moça Muito obrigado Eu Tenha um bom dia É de graça O jornal moça É que tem pessoas Que pensam que tem Que comprar o jornal É Tenha um ótimo dia moça Obrigado Viu Ah sim É Mas é verdade Né Não mentiu Não Pode ser assim Bom dia Balamentos Valeu Obrigado Eu agradeço Tenha um bom dia Viu Bom dia meu que Querido Balamentos Dois reais Três por cinco O que eu faço Senhor No momento Eu tenho esse sabor Os outros sabores Já foi Graças a Deus Ok Tá na mão Com licença Eu agradeço Teu bom dia Bom dia Muito sucesso Pra vocês Bom dia Amigão Dois reais Um metro Eu agradeço Teu bom dia Valeu Obrigado Vagadinho Vagadinho Tem dinheiro Tem dinheiro na conta Tem dinheiro na conta Não fala isso Então vou pôr um real lá Passa o pix aí Vou colocar um real lá Mas você não falou a quantidade Como não Pelo menos vai sair do zero Tá vendo Ô mulher Tenha um bom dia aí Bom dia com licença Balamentos Eu agradeço Ei boy Balamentos Não, obrigado Eu agradeço cara Bom trampo aí Bom dia senhor Balamentos Obrigado Teu bom dia Bom dia senhores Com licença Muito obrigado eu Ótimo dia a todos vocês Obrigado Obrigado Seja específico Muitas pessoas pedem dinheiro E nem sabem o quanto elas querem Ah, eu quero dinheiro Quero dinheiro Quero dinheiro Quero dinheiro Então tá bom Vou te dar um real Tá tudo certo Ser específico O quanto você quer Balamentos Amigão Ótimo dia Valeu Tamo junto Obrigado Três horas e vinte Três horas e vinte Seja específico Ah, se tiver dinheiro na conta Não tava aqui É Então vou te dar um real Lá você some Ah, se tiver dinheiro na conta E nem por isso É minha filha É assim Eu tenho dinheiro na conta Se não trabalha Gasta o dinheiro E fica sem raro É Tem que trabalhar Pra manter a conta Pra manter E economizar Bom dia E eu que agradeço Tenho um ótimo dia A todos vocês Valeu Valeu Meu irmão Linda Eu gosto de azul É Tudo azul É conta do kit Balamentos Obrigado 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 Eu tenho um bom dia A galera ficou olhando o relógio assim O Obrigado Obrigado Boa Boa Bom dia! Bala, Médio, senhor! Médio, dois reais. Obrigado, viu? Tenha um bom dia, viu? Deus, muito obrigado. Ai! Tem um mau jeito. Eu já falei que eu gosto de azul, né? Vejo azul, é da hora. Aquela alongada, né? Porra, aí, ó. Tá longa, abençosa. Eu falo, eu falo não é brincadeira, não, pô. Quem trabalha na rua sabe o que eu tô falando. É quem trabalha no dia a dia, né? Vai devagar, meu filho. Olha, 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 olha. É! Vai vender tudo agora. Três, seis. Dois tiros de cinco. Dois de um. Muitas ali, não é só pegar e andar? Não, aqui tem que pagar. Ah, paga lá a moeda? Aí tá bom, né? Aí pega a carro. Aí tá bom, né? Pra quem não tem, vale a pena. Dá uma chicadinha. Você tá com vontade de andar, você? Eu tô. Vai lá que eu pago pra tu andar. Não, eu tô indo. Queria ver, vai pedalar, mulher. Aí se eu sair, aí... Não, tá certo, é responsa. Então acaba logo com essa papelada aí, pra você ficar de boa. Se eu tiver até aqui, se eu tiver até aqui na roda, você vai pedalar, viu? É bom quando você tem... Mas sabe? Ah, então tá bom. Lá em Recife eu trabalhava na cidade, morava no piso. E lá chama o piso. Aqui chama o chato, outro piso. Certo. Aqui chama o piso, chama o piso. Bom dia. Com licença. Balamento, senhor. Obrigado, viu? Bom dia. Bom dia. Bom dia, viu? Bom dia. Já abriu, já. Obrigada. Já abriu, senhoras. É isso. Eu morava na roda, eu trabalhava na cidade, todo dia eu via de bicicleta e louvava. Ah, sim. Lá todo mundo tem bicicleta pra gente trabalhar. Sim. Meu pai pra escola, meu filho, de bicicleta e louvava. É comum, é marcha em carro. De vez em um carro, é mais de bicicleta e moto, que a estrada lá, meu Deus. É ruim? É horrível. É horrível, né? É horrível. É tudo na pedra, a gente é o duro mesmo. Eita, nós. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhores. Com licença, brigão. Balamento. Obrigado, senhoras e senhores. Bom dia. Obrigado, senhor. Balamento, senhores. Eu agradeço. Tem um ótimo dia pra vocês, viu? Valeu. Bom dia, senhor. Balamento. Obrigado. Balamento, brigão. Obrigado, cara. Tem um bom dia. As guardas aí, bom firmeza. Bala, Mets. Bala. Bom dia. É assim. Você viu o tempo que fica o farol fechado? Ô, aberto. Fechado e não tem carro nenhum, pô. Você entendeu? É desse jeito, pô. Mostrando a realidade como que é, tá vendo? Não foi porque eu tava conversando com ela. Porque não tinha carro. É assim, mano. Todo lugar. Todo lugar. Dá essas paradas. Em todos os lugares. Falta. Oito. Bom dia. Balamento, senhor. Obrigado. Obrigado também. Eu agradeço. Bom dia. O jornal é de graça. Fala o apartamento. Fala o apartamento. É. E, rapaziada. Balamento, senhores. Obrigado, viu? Ótimo dia aí. Valeu. Bom dia. Com licença. Balamento, seu bigão. Dois reais. Obrigado, teu bom dia. Dois reais. Balamento, senhor. Obrigado, teu bom dia. Bom dia, com licença. Balamento, senhor. Dois reais. Eu agradeço teu bom dia. Obrigado. Comecei a ficar. Assim, ó. Vazio, ó. Começa a ficar mais difícil as vendas. Tá ligado? Por isso que eu já falo. Vai forrando. Agora eu só tenho isso aqui de balamentos. Tem que ir. Até nós zerar. Três horas e meia. Mas tamo no lucro. Por quê, ó? Tem dois, quatro, seis, oito. Oito balas, pô. Vendeu cinquenta metros. Cinquenta metros vendido. Eu dei uma pra moça. O total dá cinquenta e nove metros. Bom dia, senhores. Escolhe-se essa. Dois reais o metro, senhor. Depois eu troco, senhor. Três por cinco eu faço. Três por cinco? Três por cinco. Tá na mão, olha. Tá vendo? Tudo só? É. Os outros sabores saíram já. Ah, já foi. Graças a Deus. Jornal, moça. É de graça. Pega o jornalzinho, senhor. O apartamento que vai ter de pagar, tá? É, só apartamento. Toma, mas o nosso Deus é muito forte. Isso. Falou tudo. Agora essa energia aí transbordou, cara. Ele é muito forte. Amém? É. Tenha um ótimo dia, senhores. Obrigado. Você também, meu irmão. Obrigado, viu? Não é nada. É isso aí. O nosso Deus é muito forte, cara. Muito forte. Falou tudo. Falou tudo. Falou tudo. Exatamente. Ele é dono de tudo. Obrigado, viu? Exatamente. Vamos comprar. Amém. Diz isso que eu tô falando. Amém, senhor? Glória a Deus. Isso aí. Gostei ainda da sua energia, cara. Tenha um ótimo dia, viu? Tudo de bom pra vocês. Dois reais. Dois reais. Não. Procurando emprego? Não, senhor. Muito obrigado, viu? Pela oportunidade. Eu agradeço da mesma forma. Mas obrigado aí. Interessa uma bala? Dois reais. Três por cinco. Manda no Pix pra mim, pô. Aqui, ó. Só mandar. Pode levar o papel. Não tem, pô. Ah, não tem. Não tem. Tá bom. Obrigado, viu? Tá certo. Obrigado eu. Qual que é a estratégia? Você viu? Repararam, né? Não tenho trocado. Ele me deu vinte. Dependendo eu troco, senhor. Tá bom, então. Me dá aí. Essa é a jogada, pô. Aí, ó. Ó, tá cinco. Glória a Deus. E esse cara, muito bom. Ah, o senhor perguntou se eu tava procurando emprego. Esse foi até gentil. Tem pessoas que falam, ó. Eu tô precisando lá e não sei o quê. Vem trabalhar comigo, sabe? E nem pergunta se você realmente tá procurando emprego. Eu não quis ser indelicado de falar que eu já tô trabalhando, né? Porque ele foi uma firmeza. Mas eu falei, não, obrigado. Tô procurando emprego, não. Bom dia. Com licença. Dois reais, não é isso, moça? Dois reais. Eu que agradeço. Tenha um bom dia, viu? Ah, bom dia. Valeu. É de graça, viu? Pelo menos um papel. Ah, dívida depois se enrola pra comprar um apartamento. É. É. Que um ótimo dia, viu? Dois reais, hein? É dois reais mesmo. Olha que benção. Amém. Obrigado, viu? Valeu, moça. Bom dia, querido. Dois reais, o Mendes? Com certeza. Tenha um bom dia, viu? Tenha um bom dia. Valeu. Bom dia, senhores. Dois reais. Ela tá arrumando dívida pra você, né, senhor? Tá arrumando B.O. pra você aí, né, senhor? Embalamento, senhores? Eu agradeço. Tenha um bom dia, viu? Desculpa a brincadeira aí. Acabou comprando, ó. Que pensa. Entendeu? O cara falou, tá procurando emprego? Ele tá procurando funcionário, mano. Tá procurando emprego? Ele vai falar pra qualquer um assim? Viver no farol? Duvido, mano. Assim, enfim. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? É. Falta quatro. Glória a Deus. Três horas e trinta e dois minutos. Aí o cara me perguntou ali, tá procurando emprego? Aí eu falei, não, obrigado. Aí eu cheguei perto. Eu não entendi ali, tá procurando emprego? Eu falei, não, pô. Obrigado. É, tipo, eu não quis ser indelicado, né? Mas ele... Não, mas tem pessoas que tá, né? É. É. Olha o papel. É de graça o papelzinho. Obrigada. Comprar bala. E aí, moça. Aí, moça. Três por cinco. Três por cinco, Mentos. Três por cinco. Promoção. É dois reais, cara. Três por cinco. Troca. Acho que já tem, papi. Ah, tá dois reais. Ok. Ó, filho, eu só tenho 20. Você troca? Você quer levar três? Dá tempo, sim, moça. Me dá três, lá. Isso. Dá tempo, né? Troca, sim. Olha aí, como Deus é bom. É. Tá todo mundo, né? Obrigada, filho. Eu que agradeço. Tenha um bom dia, viu? Valeu, moça. Volta um, volta um, galera. Balamentos, boy. Obrigado, irmão. Ótimo dia. Balamentos, senhor. Dois reais. Muito obrigado. Teu bom dia. Bom dia. Balamentos, dois reais. Eu agradeço. Teu bom dia, irmão. Valeu. Pra nós. Bom dia, motor. Valeu. Valeu, irmão. Volta essa aqui, pessoal. Só falta uma. Três horas e meia de tráfego. Só falta uma. Vou vender essa uma aqui. Eu acho. Vamos ver. Vamos ver. Olha, Deus. Olha que ela baixou o vidro e falei, é, sabe, gente boa. Né? Aí, deu tudo certo. É, deu só a pessoa. É. Ah, então, eu não quis ser indelicado com ele, porque ele foi gente boa. Não, porque tem gente que já fala como você não estivesse trabalhando. Aí eu já falo, não, eu tô trabalhando aqui, senhor. Tá trabalhando. Irmão, tem um bom dia. Bom dia. Bom dia, com licença. Balamento, dois reais. Eu agradeço. Tem um bom dia pra vocês. Bom dia. Obrigado. Ótimo dia. Bom dia, senhores. Balamento. Muito obrigado. Balamento, senhor. Ótimo dia. Praticamente acabou, mano. No... Próximo que vim, eu vou encontrar aquela bala. Amém. Balamento, sigou. Obrigado. Comeu aquela bala? Comeu aquela bala que eu judei? Hã? Nem comeu não, né? Nem. Guardou, né? Guarda aí pra depois do almoço. Coma ela, pô. Ela é refrescante. Toma uma aguinha. Eu tô com fome, mas se eu comer alguma coisa doce, eu vou ficar mais fome. Ah, mais fome? É. É, é verdade. Faltam uma bala, pessoal. Três horas e meia. Três horas e trinta e cinco minutos. Eu tô aqui, ó. Vende ou não vende, pô? Realidade pra vocês aí, ó. É isso, pô. É só ter paciência, fazer seu trampo, saber entrar e sair, abrir a boca, falar. Amor, você tem troco pra vinte? Eu tenho, bebê. Mas troca até cem, duzentos. Bom dia, moça. Rolamé, dois reais. Eu agradeço. Bom dia. Bom dia. É de graça. Isso aí é de graça. Bom dia. Bom dia. Onde é daí, moça? Parou a meta, senhor? Obrigado. Tchau, bom dia aí. Obrigado. Na frente, não. Se o cara não tá vendo, mas se tá vendo, eu me livre. Bom dia, motor. Dois reais. Obrigado, irmão. Dois reais, senhores. Parece? Obrigado. Bom dia. Tenho um bom dia. Um, dois reais, ó. Acabou. Bom dia, senhores. Com licença. Dois reais, o Mendes. E eu agradeço, seu bom dia. É bom no carro, porque eu tenho criança. É, mas a galera gosta aqui. É, criança não tem pão de correr, não. Essa aí é a verdade. Ela vende, tá vendo? É vendedora mesmo. Aí é fatal. É oitenta por cento tá vendido, praticamente. Isso é verdade. Acabar aqui, vou almoçar, depois eu volto pro segundo tempo. Hoje? Cheguei oito horas. Vim mais... Tá bom esse horário, mas eu gosto de vir mais cedo ainda, mas tá bom. É que eu tô pegando as manhas do... Mas é isso, é... É aqui mesmo que eu vou ficar e tá tudo certo. Graças a Deus. Não observei, né? Sim. Aí você não demorou nada e foi embora. Foi, porque eu recebi uma ligação e... Ficou problemas aí em casa. E acabei voltando, né? Vim e fui. Mas tá tudo certo. Graças a Deus, é. Graças a Deus que deu tudo certo. Sim. Com licença, bom dia. Bom dia. Balamento, senhor. Dois reais, senhor. O senhor tem no Pix? Não tenho, todo. Não, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um bom negócio. Você foi o premiado, ó. É dois reais. Vou se dar. Olha esse. Então, escuta. Você vai mandar no Pix quando você chegar em casa. Dois reais. Só escanear aqui, ó. Papelzinho pra ficar com o senhor. Quanto que é? Dois. Tá bom. Ok? Tá vendo? Vamos fazer um bom negócio? O que quiser. Pode mandar. Muito obrigado, senhor. Tenha um bom dia. Não é que a gente faz um bom negócio? Só conversar. Glória a Deus, hein? Ó, isso aqui destrói vidas. Quase destrói a minha, viu? Fiquei com a toa e você nessa maldição. Essa desgraça. Mas graças a Deus parou, né? Você sabe o que que é isso, né? Aham. Não, curei. Vai pra cinco anos e pra nunca, mas eu sofro, mulher. Graças a Deus. Sofri por quatorze anos da minha vida. Nos vícios das drogas, vícios de cachaça, vícios de jogos e por aí vai. Vai com a como? Você estarou com a internada, com a coisa? Minha força de vontade e... E Deus? Deus sempre, né? Abaixo dele teve os problemas, porque quando eu namorava e aí a minha mulher ficou três anos e ela sabia, né? Das palhaçadas que eu fazia por fora. Cheirar isso caramba, né? E aí ela não aguentou mais, né? Eu amo ela demais, aquela mulher. Ela não aguenta mais, não quer mais você. Resumindo muita coisa, aí... Através disso, dessa força que eu perdi, ela falei, pô, tô perdendo a mulher que eu amo por causa de droga, por causa de pó, por causa de cachaça. E nesse mês eu fiquei, me afundei mais. Aí deu uma volta por cima, eu falei, eu não quero mais isso. Eu vou te conquistar de volta. Falei pra ela. E vou largar essa vida aqui. E foi da noite, do dia pra noite, assim, que eu falei, eu não quero mais isso. Eu não aceito mais isso na minha vida. Não tive internação, não tive recaída, não fui... Tem que ter força de vontade, né? Não tive, sabe? Não tive... Pra igreja eu fui no começo pra tentar seguir um negócio assim, mas eu via mais coisa errada dentro da igreja do que fora. É, e a maioria que eles fazem ali tudo é mentira, que eles passam aquelas propagandas. Entendeu? Aí eu falei, ó, o Deus tá aqui. Ele tá aqui, esse Deus vivo tá em cada um de nós. Em cada um. Depois que eu percebi isso, eu falei, não preciso tá num templo de... Né? E eu conquistei ela de volta. A gente tem... Graças a Deus. Graças a Deus. Tô curado, mulher. E pra honra e glória do Senhor Jesus sempre. Graças a Deus. Porque eu tive que passar aquilo pra ser quem eu sou hoje. Tem coisa que você tem que passar num... Não importa. Quando você nasce, Deus já marca no risco da vida. Exatamente. O que você vai passar, o que você vai sofrer, quando você vai... Ele vai recolher. Exatamente. Mas, se não tiver aquela força de vontade nossa, nada vai andar. Nada. Nada resolve, viu? Então, você tem que ter fé. Colocar Deus em primeiro lugar em sua vida e seguir em frente com a nossa festa. E é uma coisa louca que no outro dia parecia que eu nunca usei nada na minha vida. Graças a Deus. Sério. Aí, minha mãe... Hoje, ela é noiva, né? Noivamos. Né? Graças a Deus. E tamo indo pra nove anos esse ano. Vamos pra nove anos juntos. E vamos casar, enfim. Vamos ter o nosso projeto. Consegui ela de volta. Então, foi através do amor mesmo que me fez sair do vício. Eu amo aquela neguinha demais. Você tem quatro, né? Tenho. Já, já eu te mostro, tá? Tá. Tá bom? Tá. Então, foi isso. Um resumo da minha vida um pouco. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus pelas suas vidas. Três horas e trinta e cinco minutos. Foi quanto isso no Pix? Três horas e quarenta. Não. Três horas e trinta e cinco minutos. Trinta e seis minutos. Foi de venda direta. Abençoados. Dinheiro tá na mão. Certo? Vou mostrar mais de pertinho aí, tá? Quero dizer pra vocês que acredita no seu potencial. Vender a rua não é fácil e nunca vai ser fácil. Trabalhar pros outros não vai ser fácil e nunca vai ser fácil. Trabalhar na qualquer área que você quiser. Integrar um profeta. Você tá ganhando seu dinheiro, mas não é fácil. Nunca desista da sua luta, daquilo que você acredita. Tá? E... Muito sucesso pra cada um de vocês, pô. Eu desejo. Querem mais vídeos desse estilo? Abaixa os comentários aí. Eu tenho certeza que muitos chegaram até aqui. E eu agradeço todos. Chegaram aqui assistindo, né? Eu agradeço a todos aí. Se encontre! Eita! Empreendendo! Vende ou não vende? A possibilidade tá onde? Dentro de você. E você aí dormindo. Não enxergando isso aqui como um trabalho. É um trabalho como qualquer outro trabalho. É só querer. É só fazer. Ó. Ó aqui, ó. Puts. Glória a Deus. Ó a bateria descarregando, véi. Tá bexiga. Mas aí, mostrou um trampo top pra vocês. Um trampo honesto. A bateria tá descarregando mesmo aqui, ó. Falta... As caixas vazias. Vazia. Tem a outra vazia aqui dentro. Certo? Aqui é a minha marmita. Enfim. Dinheiro. Possibilidade existe. Tá lá cada um de vocês. Só basta vocês querem. Ô, véi. 20% de bateria, ó. Caiu. Eu acho que saiu quatro picos, né? Tá certo? Quatro picos. Acho que foi três de quinze e uma de dois ali no finalzinho, certo? Tá certo? Tá certo? Enfim. Caiu três. Caiu duas de cinco. E uma de dez. Então, o total dessas três que caiu no momento, vinte reais. Me mandaram cinco a mais. O Leonardo me mandou cinco a mais. É o nome do cliente, que mostra o nome dele aqui, né? Então, é isso, ó. Por enquanto, entrou as três. Meu celular que tu vai se carregar e... Não vai dar pra mostrar depois. Quem sabe, né? Vamos ver. Deu noventa e oito reais contando com os vinte no Pix. Certo? Noventa e oito reais tudo. Deu noventa e oito reais ainda que eu dei uma bala pra moça lá. Eu acho que tem dois reais no Pix pra cair. Mas contando tudo, noventa e oito menos... Nove e cinquenta de cada caixa que eu paguei, eu paguei nove e cinquenta. Hoje em dia, mas não se acha, pessoal. Eu já expliquei várias vezes isso aí, né? É, que eu pego muito. Quando eu peguei, eu peguei muito, tá vendo? Isso eu tô lucrando até hoje. Com esses balamentos. Muito mesmo. E é o seguinte, é... Deu cinquenta... Deu cinquenta e cinquenta de lucro. Três horas e meia de trampo. Cinquenta e cinquenta de lucro. Nesse valor de nove e cinquenta caixa. Se eu tivesse pagado o preço atual da caixa, onze reais, daria quarenta e três reais. Mesmo assim, não estaria ruim. Vendendo no giro, vendendo rápido, vendendo no giro. É isso, ó. Isso aí, véi, como que foi o trampo. Obrigado pra quem gostou do vídeo. Deixa no baixo nos comentários se vocês querem mais. E obrigado pra quem assistiu até aqui. Beijão no coração de vocês. A possibilidade eu gosto, pô. De próprio. Mostro pra vocês. Eu gosto pra vocês absorver esse... Resultado na vida de vocês, tá? Dá resultado sim. Tamo aqui no segundo round, vambora. Vendendo a rua isso aí, ó. Você vai ter seu dinheiro, pô. Trabalhando pra você, entendeu? Vai enriquecer? Não vai. Mas você vai ter... Vai viver e vai... Entendeu? Trampar, filho.